Boa noite a todas, boa noite a todos. Está começando mais um dos seminários Cátalo de 2020, hoje com um tema bastante interessante para nós. Eu tenho que ler aqui para não esquecer, o tema é um pouco grande. Mais que um, menos que muitos. Simondon e a questão da individuação. O Paulo Vieira Neto, o famoso Paulinho. Paulinho, professor da Universidade Federal do Paraná, que está conosco esse ano participando dos nossos seminários. Bem-vindo, Paulinho, pela primeira vez como palestrante, mas que já esteve desde o início do ano. Fique à vontade para fazer a palestra. Depois a gente retorna com a discussão. A Eliana tinha me pedido para fazer um informe rapidinho, que ela terá que sair um pouco mais cedo. Ela já havia falado antes. Então, em relação a isso também, eu já acrescento algo para a Eliana. Viu, Eliana? Assim que o Paulinho quiser, você também pode iniciar as perguntas, está bem? De acordo com o desejo. Queridos, fiquem à vontade. Bom, então, eu acho até o seguinte, se vocês quiserem, no meio da nossa conversa, fazer alguma pergunta, sentam-se à vontade também. Eu não vou falar um texto lido e não vou ficar colado no meu texto. Na verdade, o que eu vou tentar fazer é contar para confessar para vocês, é uma confissão, o que estava se passando na minha cabeça quando eu fiz o texto. Eu vou cercar o texto para contar para vocês as condições nas quais ele foi escrito. Então, primeiro, o que é esse texto que eu passei para vocês? Ele é um copião absolutamente intermediário, incompleto, do que vai ser o primeiro capítulo de um livro que eu pretendo fazer sobre o Simondon daqui para frente. Esse seria o primeiro capítulo. E, como tal, a minha intenção era, nesse capítulo, trazer para o leitor uma espécie de apreciação, um juízo crítico a respeito do que o Simondon tem a oferecer para nós. Quem é o Simondon e qual é a dele? O que esse fulano pretende? E qual era a ideia que eu estava defendendo ali desde o começo? A ideia era que o Simondon, como a gente já tinha adiantado um pouco na conversa aqui, esquentando o motor, é que o Simondon é uma das referências a partir das quais pode-se entender por que Cagas d'água aparece mais tarde na filosofia francesa, uma filosofia da diferença. Digamos que o Simondon é um dos avós, um dos participantes constituintes, fundadores da filosofia da diferença. E isso, malgrado o vocabulário do próprio Simondon. Embora muito do vocabulário da filosofia da diferença recorra ao Simondon, indiretamente aos termos e à maneira de raciocinar, e até, em alguns casos, no Mil Platôs, em exemplos do Simondon, que o que o Deleuze distribui ali junto com o Guatari é com frequência. Ele sempre faz uma referência aos exemplos da tese e nós vamos ver daqui a pouco o porquê. Até o texto fala bastante sobre esses exemplos também. Em todo caso, a ideia é que nós entendemos melhor qual a necessidade do projeto de uma filosofia da diferença se nós entendemos exatamente por que esse fulano estranho, por que essa filosofia estranha se propôs do jeito que ela se propôs naquela tese. Por que eu estou chamando isso de filosofia estranha? Porque, de fato, o Simondon não foi uma das filosofias padrão no momento da apresentação do pensamento dele, no momento em que ele estava vivo. O Simondon não foi um acadêmico francês extremamente bem sucedido, ele não teve uma carreira acadêmica de fama e sucesso e ficou famoso e vendeu livros e tudo isso. Ele foi um professor, um professor, inclusive, querido, um professor com, digamos assim, com um pouco das fofocas de bastidor. O pessoal contava que ele era gostado pelos alunos dele, as aulas dele eram interessantes para os alunos dele, mas ele não era um filósofo público, como, por exemplo, o Merleau-Ponty, ou como, por exemplo, o Sartre, ou como, por exemplo, vai ser mais tarde o Foucault, vão ser mais tarde o Foucault e o Deleuze. Ele recua, ele é conhecido por aqueles autores que assistiram às aulas dele porque elas ficavam famosas e que tinham a leitura dos textos dele porque eles circulavam em cópias e circulavam pouco, inclusive. Para vocês terem uma ideia, a tese sobre a qual eu estou falando aqui é uma tese de 1958 com características muito especiais que daqui a pouco eu exploro com vocês aqui. Mas é uma tese de 1958 que só foi publicada na França integralmente, com toda a sua extensão, em 2005. Embora ela fosse uma tese conhecida por todo mundo. Claro, é uma tese de dificílima leitura e em 1958 era pior ainda por um motivo muito simples. Ele tem, logo no primeiro capítulo ele começa a falar em 1958 do funcionamento do transistor que é uma coisa da engenharia de ponta da época. Quer dizer, é como se ele pegasse o objeto tecnológico, como se hoje em dia ele falasse de microchips de última geração. e de fato o Simondon é um daqueles autores que domina esses diversos assuntos. Então ele é um fulano que vai, no vocabulário dele, falar de eletrônica, vai falar de teoria da comunicação, teoria da informação, química, física, biologia, psicologia, ele nada bem em todos esses oceanos aí, sem se afogar. É um mar de referências. Esse, aliás, é um dos motivos pelos quais a gente tem que agradecer os tradutores portugueses da tese dele. Porque o vocabulário da tese é um vocabulário denso tecnicamente, porque é um vocabulário científico de época. É um vocabulário científico dos anos 50. E de uma certa forma, para piorar a situação do tradutor, um vocabulário obsoleto. Ele fala de válvula, ele fala de transistores, coisas que agora, na engenharia eletrônica, não se fala mais da mesma forma que ele fazia. E ele vai atravessar na tese a ponta de lança do discurso científico do século XX, mas também, isso que é o interessante, a ponta de lança do pensamento filosófico e social do século XX também. Ele dedica a tese ao Merleau-Ponty e tem uma continuidade, sim, entre o programa dele e a fenomenologia da percepção. É por isso, como a gente estava aqui conversando, ele tem um curso sobre a ideia de percepção e não é à toa. Quer dizer, o Merleau-Ponty é uma referência crucial para o Simondon. e, de alguma maneira, dá para a gente dizer que a tese, já adiantando um pouco, é uma continuação arrojada do visível e do invisível por um outro caminho. O visível e invisível do Merleau-Ponty. Mas, feita essa apresentação meio geral, meio estabanada que eu fiz aqui, só para a gente saber com que encrenca nós estamos lidando, eu vou direto ao ponto, então. Eu dizia para vocês que a intenção do capítulo era mostrar qual é a do Simondon, qual é a função do discurso dele dentro da conversa da filosofia francesa do final dos anos 50. Quer dizer, o Simondon, ele está aparecendo bem no momento de uma ruptura interna dentro do estruturalismo que vai fazer com que a filosofia francesa posterior floresça. Quer dizer, já há ali uma desconfiança com relação à noção de estrutura tratada de uma forma mais brutal. Tem um novo conceito que está aparecendo e tomando lugar do conceito de estrutura e o Simondon está entre aqueles autores que estão explorando essas possibilidades. Evidentemente, ele ainda deve a filosofia das estruturas, ele parte disso para fazer o trabalho dele, mas ele já está na fronteira daquilo que depois, mais tarde, vai ser chamado de pós-estruturalismo. Ele dá as cartas para o pós-estruturalismo. Por isso que os dois principais autores que mantêm ele vivo como referência são o Foucault e o Deleuze. O Foucault e o Deleuze amam o Simondon bastante por essa via. Fora os contrabandos e as importações que eles fazem do Simondon em alguns momentos, sobretudo o Deleuze, em alguns momentos das obras deles. Em todo caso, vamos voltar aqui para o ponto. A primeira característica da tese do Simondon que chama a atenção do leitor é o tema que ela escolhe para... a estratégia que ela escolhe para desenvolver o seu assunto, que é cuidar de um problema escolástico, que é o problema da individuação. Ou seja, o Simondon não parte da escolha de uma ontologia fundamental que tem que ser de alguma forma desencoberta através de alguma analítica ou nada disso. Ele, pura e simplesmente, coloca o problema da individuação como o problema que é o ponto de partida, inclusive, de todos os outros. porque, na verdade, quando ele está investigando o que é a individuação, ele, no fundo, está repetindo uma questão que é Bergsoniana, mas ele tem uma relação estranha com o Bergson. Ele é um leitor do Bergson, mas ele é um leitor crítico do Bergson. O Simondon, ele se apropria muito do Bergson, mas toda apropriação que ele faz do Bergson é um desvio de rota. E, nesse ponto, ele está se apropriando da ideia de dado imediato do Bergson e fazendo um desvio de rota. Ele pergunta pela individuação por quê? Porque o problema da individuação desmistifica a ideia de dado. Desmistifica a ideia de um dado originário e, no entanto, permite a ele fazer alguma coisa muito semelhante àquilo que o Bergson fazia nos dados imediatos da consciência. Propor uma camada originária a partir do qual eu começo a ter o objeto do meu pensamento. Mas uma camada originária que não é um dado no sentido escrito da palavra. Inclusive, o começo da tese ele é arrojado, ele é, digamos assim, diria até que ele é temerário, ele, para o começo de tese de doutoramento, seria um começo para comprar uma briga com a banca, a verdade é essa, ele já começa dizendo o seguinte, ele começa dizendo que o indivíduo, enquanto tal, nunca foi pensado na história da filosofia corretamente, porque ele quase sempre é tomado como alguma coisa que já é dada enquanto tal. E depois, toda investigação clássica do problema da individuação passa a ser o de tentar explicar como é que isso que foi dado já como individuado se individuou. E, na verdade, a verdadeira posição do problema da individuação deveria ser uma questão a respeito do o que há antes da individuação a partir do que o processo de individuação aparece como processo e não como dado, não como alguma coisa já já conformada. Portanto, embora o título da tese fale individuação, o que o Simundon vai estudar a tese inteira são processos de individuação. Processos. E cá entre nós, nós vamos ver a exceção da individuação física e num aspecto no qual, inclusive, ela é talvez menos interessante que as outras, nunca vai haver individuação completa. nunca vai haver dentro do individual o desaparecimento de um estado pré-individual que faz com que a individuação dele seja sempre um processo e nunca algo acabado. É uma história, todo indivíduo tem uma história inacabada e esse inacabado da história do indivíduo não é individual. Ele vai inventar um termo para isso, que é pré-individual. Esse é o motivo da brincadeira que eu faço no título, mais que um, menos que muitos. Porque esse pré-individual não é uma unidade numérica, mas também não é uma multiplicidade numérica. Ele é mais que um porque ele não tem uma coisa só, mas ele é menos que muitos porque ele não tem vários diferentes subsumidos nele. portanto, você tem ali a ideia de um indivíduo que é uma história, que é um processo narrativo de formação de uma certa identidade que nunca se completa. Nunca se completa porque quando o indivíduo se completa, todos os potenciais que estavam ali no campo de individuação deles se fecham e essa história que o caracterizava necessariamente acaba. É por isso que a individuação física é importante para ser estudada, mas a rigor é a menos divertida de todas. Eu dou um exemplo para vocês do que é uma individuação física. Aí vocês pegam um pouco o espírito da tese também, porque ela é difícil de traduzir. O Simondon dá o exemplo de um químico, um exemplo químico. A gente pega, por exemplo, um copo d'água, esquenta a água, esquenta, digamos, até uns 60 graus e vai colocando sal na água, sal, cloreto de sódio, sal de cozinha, vai colocando ali dentro da água, mantendo a água quente. A gente vai dissolvendo o quanto sal a gente puder dissolver na água, tantas colheres de sal que aquilo lá aguentar. Até o momento em que a gente colocar uma colher de sal e perceber que ele não dissolve mais. quer dizer o seguinte, quer dizer que as moléculas ali da água e as moléculas do sal entraram num equilíbrio que não pode mais ser empurrado, que não pode mais ser puxado pra frente. Tudo que era pra ser posto de sal lá dentro e dissolvido já foi. Daqui pra frente o sal se torna insolúvel e começa a depositar no fundo do copo. Isso a 60 graus. Se a gente abaixar a temperatura, a solubilidade do sal na água cai. No entanto, quando a gente faz isso no laboratório, por exemplo, não começa a cair o sal no fundo do copo de uma hora pra outra. Não começa. Precisa haver um disparo pra que isso aconteça. Aí que a gente pode fazer a experiência que vai explicar uma individuação física. se a gente pegar um fiozinho e colar na ponta desse fiozinho um pequeno cristal de sal e colocar dentro daquela solução, quando aquela solução esfriar, o que vai acontecer é que o cristal de sal na ponta do fio vai começar a aumentar. Ele vai crescer. E ele vai crescer mantendo uma forma geométrica. Mantendo, por exemplo, digamos, a forma de um paralelepípedo. Ele vai crescer organizadamente formando um cristal de sal tão organizado em si mesmo que ele é transparente. Por que ele deixa passar a luz? Ele deixa passar a luz porque as moléculas da formação desse cristal estão dentro de uma ordem geométrica, de uma grade geométrica perfeita que faz com que ele desenhe aquela forma cristalina que a gente vê aparecer no copo. que é uma experiência de criança. Você vai lá, dissolve sal na água e depois cria um cristal de sal. O problema todo não está em alguma novidade nessa experiência. Ela é manjada. A novidade está na forma de explicar o que é que acontece durante esse processo. E aí que o Simondon vai nos instruir a respeito da ideia de individuação física. E o que acontece é o seguinte, vejam só que bonito. primeiro, para a gente entender o processo, a gente tem que pensar simultaneamente duas ordens de grandeza disparatadas. Uma ordem de grandeza que é molecular, que é atômica, e que está lá no cloreto de sódio dissolvido na água. E uma outra ordem de grandeza que é física, que é visível para nós a olho nu, que é a forma física do cristal, que está se formando ali. Então, tem um processo microscópico acontecendo que vai ter um efeito disparatado, vai ter um efeito em ordem macroscópica. E para haver os processos de individuação, diz o Simondon, é preciso que haja uma simetria entre ordens de grandeza. Uma coisa de uma ordem de grandeza, por exemplo, a ordem de grandeza molecular, tem que produzir efeitos numa outra ordem de grandeza, a ordem de grandeza molar, se vocês quiserem, ou física. O processo tem que atravessar essas duas ordens de grandeza, e aí você vai ter, por força de um evento molecular, a formação de um indivíduo molar, que é o caso do aparecimento do cristal de sal. Mas não é só isso que acontece ali. O que acontece é o seguinte, quando o sal estava dissolvido na água, a informação, ou seja, a organização interna das moléculas de sal era completamente dispersa e desarranjada. Quando o cristal de sal começa a se formar, ele replica pela tração magnética das moléculas do cloreto de sódio com uma molécula de água dentro dele, tem lá todo um esquema que um físico químico sabe descrever, as moléculas do cloreto de sal se colam em posições geométricas precisas, que vão se repetindo. E a repetição dessas posições geométricas precisas vai desenhando a estrutura de um cristal. Primeiro, microscopicamente, porque cada molécula se encaixa no seu devido lugar. E depois, com o tempo, se a gente ficar olhando para o copo e vendo o cristalzinho crescer, a gente vai ver que isso vai, na outra ordem de grandeza, aparecer como um cristal. que está, na verdade, se individuando. Ou seja, uma forma que era dispersa adquire uma estrutura, adquire uma ordem, adquire uma organização interna e cresce. Esse processo que o Simondon vai chamar de amplificação, porque assim, você pega uma ordem pequena e vai repetindo ela, vai reiterando ela até que ela cria uma ordem numa outra ordem de grandeza maior, por isso que ela amplifica, essa amplificação ela é, digamos assim, o modelo das individuações físicas. Então, primeiro ele toma esse exemplo interessantíssimo para expressar a individuação. Explica dessa maneira. E depois ele tira uma conclusão, que deve ter causado muita briga na defesa da tese, com certeza, que é a seguinte, ele vai dizer, bom, e agora vem o escândalo, e além disso, os conceitos de forma e de matéria não são suficientes para descrever o que eu acabei de contar para vocês na narrativa da formação do cristal. Não existe uma forma prévia do cristal que se aplicou a matéria prévia do cristal, porque não existe exterioridade entre forma e matéria. a que se chama de matéria do cristal induzia uma forma, porque era uma molécula que só podia se combinar de certas formas, e aquilo que a gente chamava de forma pedia a matéria porque se usaria sim os átomos e sim as propriedades da água, do sal, da sobrefusão dos dois, ali a temperatura e tudo isso. Então, o segundo passo do Simondon, se vocês me permitirem, um segundo exemplo, vai ser maravilhoso, porque no segundo exemplo, é o segundo exemplo da tese, inclusive, ele vai dar uma nova individuação, agora não mais física, uma individuação técnica, não vou me estender muito sobre isso, daqui a pouco eu explico por que eu estou dando nomes para as individuações, ou melhor, para os regimes de individuação, vamos falar assim, mas ele vai descrever uma segunda individuação técnica que eu vou cansar vocês um pouco, mas vou dar o exemplo também, a narrativa do exemplo, que é a seguinte, vamos imaginar que a gente queira produzir, isso é um desafio ao Aristóteles, porque ele pegou um exemplo aristotélico, um tijolo, um tijolo, um objeto técnico, milenar, extremamente simples de ser pensado por nós. O que o pensamento do ilemorfismo, isso é, que descreve a formação da individuação através da interação entre forma e matéria, tem a dizer sobre tijolo? Teria mais ou menos a dizer o seguinte, ah, você tem a forma do molde, você tem a matéria da argila, você aplica argila no molde, você dá matéria para a forma, a moldagem da argila é aplicação de uma forma sobre uma matéria, e está explicado o aparecimento do indivíduo, quando a forma individua aquela matéria, você tem saído do molde um indivíduo acabado. só que o Simondon fala que não é isso que acontece, não é assim que se faz um tijolo. A primeira observação do Simondon, primeiro, a argila não é qualquer argila, a argila tem que ser moída, transformada em pó, peneirada para tirar as impurezas, filtrada, seca, e então, nessas condições, a argila vai adquirir uma propriedade fisico-química. Se você misturar a argila com água, ela forma um gel, ela forma um gel, por um tempo, enquanto a água não secou. Então, depois que você fizer um trabalho com a matéria que é a argila, você tem que submeter ela a um tratamento ainda posterior, que é misturar ela com água, e aí você tem paralelo a esse trabalho um outro trabalho técnico. Você tem que construir um molde, mas acontece que construir um molde não é qualquer coisa. Construir um molde é uma operação técnica limitada e precisa. O material para fazer o molde não pode ser inflexível, senão ele quebra, mas não pode ser muito flexível, senão ele não impõe os limites para a matéria que ele vai moldar. Depois, não é qualquer forma que permite um molde, só certas formas admitem moldagem. Então, eu tenho que calcular uma forma moldável para o meu tijolo. Depois, quando eu aplico a matéria, aquilo que se chamava de matéria no elemorfismo, a argila transformada em gel dentro do molde de madeira que vai fazer o tijolo, a argila altera o molde e eu tenho que construir o molde levando em consideração e calculando a alteração que a argila vai causar nele e que ao mesmo tempo faz com que ele aperte a argila e com a propriedade de gel da argila rearranje as moléculas internas do gel dentro do volume que o molde impõe para a argila. Vocês estão percebendo qual é o galho? Não existe uma forma imaterial e não existe uma matéria informada em nenhum dos momentos do processo de formação do tijolo. Daí que o Simondon termina a explicação, a narrativa, eu chamo isso de narrativa, do processo do tijolo, tirando um sarro da cara do Aristóteles e dizendo, bom, quem é que pode dizer que o processo de individuação do tijolo foi feito aplicando uma forma a uma matéria? É o senhor de escravos, o bom e velho Aristóteles, que nunca fez um tijolo na vida, porque quem fez o tijolo foi para a olaria, fez a moldagem, desenhou o molde, colou o molde, não descreveria jamais o processo como se fosse aplicação de um desenho a uma matéria isolada desse desenho, uma forma sobre uma matéria. Só descreveria isso depois que o vício intelectual foi gerado, esse vício intelectual e lemorfismo. Então, de um certo lado, vamos deixar a coisa nesses termos, ele está criticando a maneira tradicional, escolástica, inclusive, tomista, mas também, aparentemente, pelo menos, aristotélica. Eu acho que dá para a gente discutir, os aristotélicos podem discutir se era bem esse mesmo sentido do exemplo ou não, mas do ponto de vista tomista, por exemplo, a gente pode pensar nesse lemorfismo como uma espécie de modelo para lidar com a ideia de indivíduo. O indivíduo, ele é pensado como uma forma realizada numa matéria. A matéria individua esse fulano porque ela é esta matéria, e a forma acontece dentro dessa matéria melhor ou pior, bem ou mal, mas é a matéria que é externa e que vai servir de veículo para que essa forma apareça. O Simondon está dizendo, não é nada disso do que acontece no objeto técnico tijolo, por exemplo. E mais, a abstração que é feita da forma sobre a matéria, ela é feita do ponto de vista de alguém que não produziu o objeto. Quem produziu o objeto não pode, não vai pensar segundo essa abstração. Ela não pode descrever o processo de produção do objeto segundo essa abstração. É muito legal esse exemplo, eu não vou me estender, porque logo depois dele, ele dá, e eu não vou, esse terceiro exemplo eu não vou tratar dele. Ele dá um terceiro exemplo, que aí é um checkmate. Esse exemplo é o exemplo de um transistor. Ele explica como é que uma válvula ou um transistor funciona. Aliás, na verdade, é o exemplo de uma válvula. Depois ele mostra que o transistor funciona da mesma maneira. Eu não vou entrar em detalhes na explicação do exemplo da válvula, que faz tudo que a gente fez com o tijolo, só que com uma nuvem de elétrons, por causa do efeito fotoelétrico, tem lá um monte de pressupostos físicos e tal, mas o bonito da história é só o seguinte, assim como o tijolo era o objeto mais antigo tecnicamente que ele tinha à disposição, o transistor era a ponta de lança da tecnologia em 1958. Ele está comparando um tijolo, se vocês quiserem, com um chip de computador e dizendo que no final das contas o processo de formação dos dois é muito semelhante. Ele vai chamar o que a válvula faz de modulação e o que o tijolo faz, o que quem faz o tijolo está fazendo uma moldagem. Ele vai falar de dois atos técnicos de criação de um indivíduo técnico. Claro, vejam só, nunca a individuação é completa e nunca a individuação é absoluta. A individuação é relativa a uma certa ordem de grandeza. Por exemplo, a ordem de grandeza na qual nós podemos pegar objetos manuais e colocar numa parede. nós temos então um objeto chamado tijolo que se individuou por meio de uma técnica para isso. Ou, se vocês pegarem um microchip na ordem de grandeza microscópica que você cola ali os transistores dentro do microchip para dar um exemplo que ele não deu e você tem ali a individuação de um circuito eletrônico que faz alguma função. Faz alguma função, amplifica uma onda, faz alguma coisa lá. Mas se eu mudar a ordem de grandeza, se eu mudar a ordem de grandeza, esses indivíduos desaparecem. O que pode parecer uma besteira à primeira vista, mas imaginem o seguinte, imaginem na individuação do ser vivo. Vamos pensar no caso de uma planta. A gente diz que a planta efetua uma fotossíntese, não é isso? Quando a gente diz isso, diz o Simondon, o que é que a gente está pressupondo? A gente está pressupondo que existe uma célula microscópica com uma certa substância química que, por sua vez, é adequada a um processo de tamanho astronômico, que é a fusão de uma estrela do tamanho do Sol a 159 milhões de quilômetros da Terra. Vejam a diferença de ordem de grandeza entre a célula e o Sol. E esse processo astronômico determina um processo biológico naquela pequena celulazinha da planta. então a formação daquela célula ela envolve em si eventos de uma ordem de grandeza astronômica. Está lá dentro da célula a informação do processo externo de fusão de hidrogênio no Sol que produz a luz solar. Porque é exatamente nessa frequência visível que a cronofila vai fazer a fotossíntese lá dentro da célula. Então o que acontece? Há uma comunicação entre ordens de grandeza na formação dos indivíduos que vai caracterizar o momento no qual essa individuação aparece para nós como relevante. Portanto nem toda individuação melhor toda individuação toda e qualquer não vai poder ser tomada como individuação em sentido absoluto. ela é a individuação que aparece dentro de uma certa relação entre ordens de grandeza a partir de um processo geracional a partir de um processo genético que relaciona essas duas ordens de grandeza. Eu não vou me estender muito nisso aí a tese explica isso melhor mas basicamente por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque ele vai discernir cinco ou quatro grandes regimes de individuação. Um regime de individuação físico esse do cristal de sal por exemplo um regime de individuação técnico esse do tijolo por exemplo e cuidado com uma coisa no regime de individuação técnico por isso que a técnica é pensada por ele de uma forma tão diferente daquela que a tradição pensou. Vejam a técnica não é 100% responsabilidade humana uma coisa ser técnica não significa que ela foi feita por mãos humanas apenas a argila não foi feita por mãos humanas a madeira do molde não foi feita por mãos humanas a técnica ela ela continua uma série de outras individuações físicas e portanto a ação humana se perde dentro da natureza e a natureza se perde dentro da ação humana não há um salto da natureza para o homem da ação natural para a ação humana não há um salto elas se cruzam mesmo e se continuam no objeto técnico no objeto técnico portanto a individuação técnica nós vamos deixá-la um pouco de lado porque ela é uma individuação muito especial mas antes da individuação técnica poder ser objeto vai havendo um outro regime de individuação acima da individuação física que é a individuação biológica vital eu vou descrever cruamente isso só porque meu tempo correu muito e eu estou tomando demais o tempo de vocês Manuel você controla o tempo joga o sapato em mim tá? virtualmente fique à vontade tá então vejam o ser vivo para o Simondon é uma pele a pele é o essencial do ser vivo porque a pele é uma fronteira que define para o ser vivo o que é fora e o que é dentro e um processo seletivo chamado metabolismo que vai fazer com que o que está dentro passe para fora segundo uma certa ordem e o que está fora passe para dentro segundo uma certa ordem e isso vai formar um processo contínuo de individuação que não se fecha ou melhor que só se fecha quando o indivíduo vivo se mineralizou e morreu ele perdeu o processo de individuação biológico e voltou para o processo de individuação físico esse é a individuação biológica então é o terceiro regime de individuação o quarto regime de individuação é duplo mas ele pode ser pensado em dois tipos o tipo de individuação psicológico e o tipo de individuação social na verdade o que acontece é uma individuação psicossocial que é paralela à medida em que você se individua psiquicamente você assume uma figura socialmente é exatamente o mesmo processo só que visto visto de um ângulo interno de um ângulo externo então o que vai acontecer é um regime muito particular de individuação que é psicossocial e que vai dar margem para o Simondon depois esboçar o que seria o seu pensamento político o que ele só esboça é maravilhoso isso porque está aberto isso aí se vocês quiserem talvez um modelo do que pudesse encaixar com isso eu diria que o velho Gabriel Tarde alguém naquela direção autores que foram depois até esquecidos o Gabriel Tarde na briga com Durkheim foi esquecido foi perdido mas ele pensaria acho que o Simondon pensaria uma sociologia e depois uma política muito naquela direção é claro que com que com coisas que não que não que não que não apareceram quer dizer se a gente quiser descobrir que política sai dali a gente vai ter que fazer sair né ele dá o esboço ele não dá nenhuma solução acabada mas mas a ideia de individuação psicossocial é interessantíssima porque ele não deixa a formação de um indivíduo psicológico que não é um indivíduo vivo e não é um indivíduo físico vejam só cada regime de individuação oferece uma qualidade de indivíduo quer dizer nós somos indivíduos físicos há várias individuações físicas em nós mas nós também somos indivíduos biológicos há vários deles em nós cada uma das nossas células é um indivíduo biológico e o que é mais interessante as nossas células juntas formam um outro indivíduo biológico que é o nosso corpo que na verdade são vários corpos conectados entre si em simbiose todos eles dentro de um processo de individuação biológico e isso aí está sujeito a um processo de individuação psicossocial na medida em que eu atribuo um sentido para mim psicologicamente e um papel para mim socialmente e eu tenho que fazer essas duas coisas simultâneas de forma simultânea o lugar onde eu vivo tem que permitir minha individuação psicológica então portanto a sociedade pode ser uma máquina de criação de desajustados de loucos pode ser uma máquina de criação de psiques destruidoras a má sociedade vai ser isso inclusive ou ela pode ser o lugar onde você consegue realizar essa dupla individuação onde você consegue realizar o teu sentido e ao mesmo tempo o teu papel no mundo não é na sociedade não é no mundo é na sociedade porque vejam só toda individuação é relativa então que ordem de grandeza que eu estou pensando aqui é social então o meu papel não é no universo é o papel na sociedade ainda meu papel no universo já estava resolvido por exemplo na individuação biológica ou na individuação física até certo ponto mas é o meu papel na sociedade que vai aparecer depois como um outro processo de individuação então todos esses processos somados vão formar um teco extremamente complexo que é o jogo entre os regimes de individuação e é isso que a tese vai então para fechar quanto tempo deu Manuel? Paulinho agora são 20 e 57 então está dentro está dentro do tempo eu fecho em 5 minutos eu já explico 5 minutos acho que eu fecho não eu faço a provocação e aí a gente conversa que é o bacana mas o vejam aí vem a pergunta mesmo a pergunta que eu pus para vocês no começo da conversa então para que tudo isso? por que Cargas d'água o Simondon se dá o trabalho de fazer essa parafernália toda na tese dele? por vários motivos o primeiro motivo é com quem ele está disputando a narrativa a respeito do do real ali que ele está apresentando para nós dos processos de individuação que constituem a realidade das coisas da ontologia que ele está apresentando para nós ele está querendo apresentar para nós portanto com o positivismo em primeiro lugar porque vejam só se vocês têm esses regimes de individuação qualitativamente diversos não dá para vocês pensarem numa redução das ciências umas às outras isso quer dizer o seguinte a matemática não é redutível à lógica isso é um problema cognoscitivo que vai lá para frente da tese quando ele for falar da individuação psicossocial como é que você chega a conhecer as coisas mas a matemática não vai ser reduzida à lógica mas ao mesmo tempo a física não vai ser reduzida à matemática a química e a física não vão ser reduzidas a química e a física por quê? porque nós estamos falando de regimes de individuação diversos nós não estamos tirando a física e a química de elementos a partir dos quais nós pudéssemos fazer explicações biológicas não é isso nós não estamos dizendo que o sentido da vida se esgote nos mesmos termos e nos mesmos parâmetros que o sentido das reações químicas é isso que nós estamos dizendo que existe um outro regime de individuação que é um salto qualitativo com relação ao anterior ele depende do anterior mas ele supera o anterior qualitativamente ele faz coisas que o anterior não faz por exemplo a vida propõe um processo de individuação de longa duração que nunca se fecha e é feito para nunca se fechar ele só se fecha quando há morte e portanto o processo falhou se a vida fosse bem sucedida isso quer dizer se a vida fosse eterna fosse de uma duração indeterminada ela não terminaria nunca de se individuar ela não esgotaria todos os potenciais então a mesma coisa a psicologia não se reduz à biologia e a sociologia não se reduz à psicologia e a política não se reduz e a história não se reduzem a todo esse processo então o que você tem você tem uma relação entre as ciências que não é mais uma relação de redução de uma a outra você tem uma outra relação entre as ciências você tem um abandono de uma espécie de atitude intelectualista de uma certa do conhecimento que vem do século XIX com a qual ele está brigando e ele acerta as contas com o materialismo também até certo ponto sendo materialista quer dizer no fundo ele não está propondo aqui nem italismo ele não está dizendo que é uma formação a multiplicidade dos objetos reais muito pelo contrário é uma variação de regime então com isso ele acerta as contas com os antepassados e para isso eu termino aqui ele inverte um dado isso vai ficar obscuro eu não tenho como explicar em pouco tempo mas eu quero só sublinhar isso porque isso é legal ele inverte uma perspectiva ontológica que segundo ele é tradicional se nós aceitarmos toda a crítica que ele faz ao processo clássico de individuação nós vamos acabar percebendo que o que há de mais fundamental são as relações e não as substâncias a saber o seguinte o real é formado primeiramente por relações e essas relações que são relações reais instituem os termos de relação os seus limites que são as substâncias e portanto o mundo é antes de mais nada um devir onde se dão relações um processo genético em andamento do que propriamente um conjunto de substâncias que depois você tem que explicar como é que se relacionam reciprocamente essa vida adontológica é o que vai fazer dele o precursor da filosofia da diferença é a partir daí que a filosofia da diferença contrabandeia ele para dentro dela mas eu deixo para o debate porque eu falei demais e agora eu quero ouvir vocês obrigado caríssimo caríssima fala eu tentei acompanhar no texto mas acho que no texto foram os 20% é então eu não consegui acompanhar peço desculpas aos colegas que acreditaram na minha boa intenção mas como disse o colega também não sei por onde ele está agora de boa intenção o infernil está cheio então quem acredita na minha boa intenção é um problema de quem acreditou mas eu fui o epimeteu dessa jogada toda você foi o prometeu eu fui o epimeteu sempre tentando acompanhar o prometeu e não conseguindo porque era outro caminho era outra lógica era outro regime de individuação já passamos para as questões já tenho uma mão levantada é a nossa Patrícia Newman Patrícia fique à vontade depois a Patrícia e o Diego está dando para ouvir eu liberei aqui o som e a e a câmera está está dando sim Paulo primeiramente eu quero parabenizar a sua a sua fala parabenizar o seu trabalho algo muito inspirador e eu poderia ficar falando aqui o resto da noite até amanhã e continuar amanhã ainda mas vou ser mais breve possível eu tive a oportunidade de ouvir falar desse autor na graduação de filosofia eu não tive aula dele propriamente mas eu tive a felicidade de ter um colega orientado pelo mesmo orientador de TCC e esse colega começou os estudos dele já na iniciação científica nesse autor e eu tive a oportunidade então de assistir algumas apresentações dele então não é um autor que é pela primeira vez que eu ouço mas o que eu tinha visto dele era apenas mais sobre a técnica que era o trabalho do meu colega e eu não sabia da dimensão do trabalho do autor nas outras áreas principalmente na psicologia que muito me interessa que também é a minha formação em psicologia e aí ouvindo você foram vindo muitas e muitas questões e uma delas que eu quero partilhar que é uma coisa pessoal e também aproveitar e deixar aqui pra você o meu agradecimento por você trazer esse trabalho pra nós me reavivou o meu desejo que já é de muito tempo de fazer física eu vou fazer física ainda legal não vai ser já você sabe que eu também quero fazer eu acho legal mas eu ainda hei de fazer né e é um desejo já antigo de bastante tempo anterior a psicologia e a filosofia e aí eu pensei ah que legal né teve mais gente que estudou filosofia e as áreas tidas como exatas né então me reavivou o desejo só por isso assim valeu muito te ouvir fiquei muito feliz mas pra além disso né é um autor aí muito rico né e que realmente coloca questões muito instigantes eu tive também a felicidade de estudar filosofia da diferença né com mais de um professor no curso de filosofia mas abordando principalmente Deleuze né Deleuze é o foi o principal né é praticamente não o único é mais o que foi o principal mais estudado que eu tive a oportunidade e aí justamente aquela ideia de risoma né de de abertura e tudo mais e aí eu gostaria de dentre tantas questões de de perguntar ou mesmo pedir pra que você comente um pouco mais quando ele traz essa questão da individuação é aqui do eu imagino que ele use mesmo o termo indivíduo né essa foi uma curiosidade minha se ele usa mesmo o termo indivíduo ou se ele já usa o termo sujeito aqui é só uma curiosidade terminológica essa era uma questão e independente daí né do qual que ele utiliza mas quando ele pensa né essa pessoa ele já está pensando daí você me disse se eu compreendi adequadamente ou não ele pensa a pessoa como um sistema como um sistema complexo um sistema um sistema complexo então é isso mesmo a a perspectiva dele aí se você puder comentar um pouquinho mais sobre essa questão da complexidade como que ele é como é que ele via isso né quando pensa nessa complexidade do físico do psíquico né você também falou da questão da pele eu achei assim incrível isso né a pele como que recebe as informações de fora né vamos dizer assim os estímulos e como é que isso se processa nesse sujeito né se der para você responder se for viável também falar sobre isso se for muito digamos assim muito complexa a questão também a gente pode conversar em outro momento e eu quero conversar com você em outro momento também tá legal eu quero tá legal porque não vai dar pra né o tempo não nos permite que eu avance mas seria isso e muito obrigada adorei 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 o seu trabalho e a sua exposição obrigado eu agradeço fico muito feliz porque ele é um autor difícil agora uma coisa importante uma coisa que eu acho que eu acho que veja que legal eu também compartilho com você essa paixão pela física e o Simondon certamente também mas ele faz uma coisa muito marota muito malandra ele não deixa haver diferença entre ciências do espírito e ciências da natureza não uma diferença de qualidade entende pra ele as ciências da natureza e as ciências humanas formam um contínuo só que aí o que acontece é que eu não posso reduzir ninguém a ninguém então o que ele faz ele contrabandeia pra dentro das ciências da natureza o vocabulário da sociologia e ele contrabandeia pra dentro da sociologia o vocabulário das ciências da natureza ele fala como engenheiro ele apronta isso de verdade entendeu então ele rompe ali já com toda aquela tese do duty ciências do espírito e ciências da natureza ele já faz uma ruptura ele rompe por quê? porque a ação humana continua a natureza a ação humana não salta pra fora da natureza ela não é uma autonomia mágica que pra se mostrar como autonomia tem que negar a natureza tem que pôr a natureza como negativo e ela como positividade não é isso a técnica é uma continuação da natureza que tem sentido porque ela é humana mas ela tem sentido roubando da natureza o sentido interno da própria natureza que a natureza já tem e desse ponto de vista ele é um racionalista né é a natureza já tem sentido mas aí a gente coloca o sentido humano ali dentro e continua aquele não tem o salto tá então do primeiro ponto de vista agora conta a tua pergunta da vida é muito legal mesmo porque realmente o conceito dele é é é é muito desafiador até até os biólogos contemporâneos num certo sentido é tem algumas pesquisas que sem querer vão na direção dele por exemplo quando os biólogos falam que no final das contas a plumagem do pássaro é mais importante do que os órgãos vitais porque a plumagem do pássaro é que faz com que ele se reproduza com que ele viva no meio dele né quer dizer no fundo ele tá dizendo o que mas é isso mesmo a camada mais externa do ser vivo a pele que é um mecanismo de seleção ela é que caracteriza o fenômeno da vida aí você ainda não tem a individuação psicossocial mas você tem o palco no qual a individuação psicossocial vai operar e como é que ela e como é que ela opera ela opera aí formando um sujeito não mais um indivíduo portanto ele até ali tá usando o termo indivíduo ele só vai usar sujeito ainda assim ainda assim ele vai usar sujeito de uma forma relativa o sujeito nunca é absoluto porque o sujeito é uma espécie de sombra da individuação né é assim você é um ser vivo você tem um meio você forma um corpo com outros seres vivos e nisso algumas pressões e algumas algum metabolismo altera a tua maneira de lidar com teu próprio metabolismo e aí você começa a ter as pulsões você começa a ter a vida psíquica você começa a ter a formação daquilo que vai ser a base da individuação psicológica pro lado de cá mas ao mesmo tempo você passa a ter tua inserção num grupo que pode ser humano ou mais que humano pode ser no meio ambiente por exemplo mas que já vai selecionar por exemplo a luz do ambiente vai selecionar os teus mecanismos de visão mas depois toda maneira que você tem de interpretar o ambiente vai ser dependente da tua maneira de interpretar a luz e aquilo vai dar pra você uma semiótica pra você pensar o teu meio ambiente né então de alguma maneira tudo que você pensa aqui dentro do teu cérebro pra se localizar no mundo depende do teu mecanismo de visão e da tua relação com o mundo que determinou em você esses dados que são psicológicos mas que são externos a você também sim e formam a tua unidade com um bloco maior de coisas que é o mundo e a sociedade tá e aí a social ela é importante por quê? ela é importante porque o Simondon vai considerar que isso ele é aristotérico ele vai considerar que a nossa forma de viver exige a sociedade como um meio pra nós nós simplesmente desapareceríamos sem sociedade e portanto pra nós sempre a vida social vai ser um fator que vai ter um peso enorme no momento da formação psicológica fica aí uma questão de saber como é que o Simondon explicaria casos como por exemplo o Mogli o menino lobo sei lá o fulano que se perde e se cria se cria e sobrevive mas certamente ele teria um problema com a formação psicológica dele porque ele não tem a não tem a pressão dos outros sobre ele suficiente pra que ele se individue psicologicamente e desenvolva todo o potencial dessa individuação a não ser num caso limítrofe seria um fulano que tem como sociedade o mundo e não as pessoas mas isso daí ele não discute mas é um tema bonito em todo caso a coisa é encaminhada sempre da seguinte maneira a individuação ela é psicossocial ela é psíquica e você pode estudar ela como psíquica mas nunca você pode esquecer que cada passo que é dado aqui é dado na direção externa também do ponto de vista da individuação social elas elas correm paralelamente uma a outra de maneira necessária elas se espelham uma na outra e correm paralelamente uma a outra mas isso dá pano para a manga para discutir super bonito e olha tem pouca pouca comentadora disso Manuel eu sei que você levantou a mão mas eu posso só falar para o Paulo porque que eu adorei mais um minutinho porque tem muita gente para falar hoje Paulo eu também adorei a sua fala porque eu estou trabalhando junto com um grupo de pesquisa na área de educação ambiental é um grupo da né do departamento de ciências biológicas aqui da ONICENTRO mas dentro dele tem o grupo de educação ambiental e nós estamos trabalhando na fundação isso de uma fundação dentro da educação ambiental que é a educação ambiental complexa é uma vertente nova de educação ambiental no Brasil então nós estamos trabalhando e tem absolutamente tudo a ver com o que você falou por isso também que eu gostei muito obrigado bacana bacana mesmo assim pessoal questão de ordem temos o Diego que vai falar agora o Marcelo depois do Marcelo eu vou falar tá eu sei que outras pessoas querendo falar também eu pediria para levantarem a mão porque isso me ajuda a organizar a fala e não ser injusto com ninguém tá porém eu vou estabelecer hoje eu acabei não falando no início mas eu quero estabelecer um limite o máximo de inscrição para falas até as 22h20 então todo mundo que quiser falar por gentileza se inscreva até as 22h20 porque depois disso o Paulinho como é o apresentador de hoje tem lá o direito de falar até quando ele quiser e eu como e eu como corno eu tenho o direito de falar um pouquinho junto com o Paulinho porém a questão toda tá no seguinte eu quero terminar a reunião com no máximo de 3h de duração para não ficar picado o arquivo o nosso Luiz aí caríssimo ele está até me olhando ali meio de lado o que tem sobrado para ele fazer a edição dos vídeos e a gente sabe 3h justamente então eu não queria continuar fazendo assim tá então para a gente conseguir terminar no prazo que vai dar por volta de 11h às 11h10 no máximo fazer esse recorte espero que vocês me compreendam e também compreendam o Luiz né que tem feito essa edição para nós por quantas vezes de 3 minutos de 5 minutos para juntar os dois vídeos dar um trabalho de uma semana ou mais tá bem então era só esse informe por agora eu volto depois do Marcelo fazer uma questão para o Paulinho e vamos fazendo as suas inscrições vai lá Diego Oi professor Paulo tudo bem? Tudo bem antes de mais nada agradecer pela palestra poxa muito muito legal concordo com a Patrícia me despertou novamente o desejo de voltar talvez a pesquisar um pouco sobre física lembro lembro do ensino médio agora de quando quando eu pilhava nas aulas de física do professor me deu vontade agora enfim mas a minha pergunta vai em outro sentido na verdade dois pedidos né tu possas talvez relacionar um pouquinho o pensamento do Simondon com aquilo que tu falaste sobre o Bergson né talvez explorar um pouquinho mais e também aquilo que tu falaste sobre o Melo Ponti ali no quando tu falou do invisível invisível e coisas do tipo se puder né se tiver tempo também e Manuel eu depois da minha da resposta do professor já me despeço porque eu tenho que resolver algumas coisinhas aqui em casa tá bom acho que sim não então já vou já vou pra veja o caso do Bergson é o seguinte no fundo é uma característica eu vou ser eu vou ser um pouco um pouco precipitado toda vez que a gente faz uma tese assim a gente merece uma crítica a gente faz só pra fins de orientação pessoal digamos assim né tipo mas a filosofia francesa contemporânea toda deve ao Bergson a ideia de um imediato a partir do qual você fala né que pro Bergson são os dados imediatos da consciência quer dizer o Bergson não é bobo ele não vai reduzir esse imediato a um objeto empírico banal né esse imediato é obtido na verdade a partir de uma análise então de uma certa maneira ele é um imediato que não aparece imediatamente ele é encontrado como imediato no fundo quando você escava né faz o cava petróleo e bate numa num num pré-sal ali bate num lugar que tem o fundo ali bom é exatamente o que o Simondon vai tentar é vai tentar aceitar corrigindo um pouco porque ele vai dizer eu não chego no no imediato do mundo na minha ontologia eu 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 chego na verdade em certos processos de formação que são relativos que são relativos quer dizer pra ele o Bergson ainda mesmo que esse imediato do Bergson fosse depois mais tarde descobrisse que esse imediato do Bergson era duração e que era uma complexidade que se abre como vida e como movimento e como expansão o que é muito compatível com a ideia de processo genético no Simondon o Simondon foi mais humilde nisso ele chegou e falou não eu não chego nos dados imediatos da consciência que é uma super temporalidade não é nisso que eu chego eu chego em uma série de processos que dão várias temporalidades diferentes espacialidades diferentes que dão vários graus e ordens de grandeza distintos e produzem uma variedade de mundos mesmo e é isso que está por trás dos fenômenos microscópicos físicos sociais astronômicos que está por trás dessa diferença entre eles então é nisso que ele se afasta do Bergson aí ele se aproxima é claro do Merleau-Ponty o Merleau-Ponty está pensando isso na fenomenologia da percepção e no visível invisível no visível invisível criticando a fenomenologia da percepção é verdade mas ainda o modelo é quase o modelo daquilo que ele apresenta na fenomenologia da percepção como aquela camada fundamental da ontologia que é a pura percepção a partir da qual você vai criando as narrativas que recortam essa percepção em regiões e começam a construir conceitos em cima daquela matéria bruta da carne como diz o Merleau-Ponty que está inteira na percepção é verdade que o Merleau-Ponty critica isso ele ainda acha que na fenomenologia no visível invisível a impressão que a gente tem é que o Merleau-Ponty não ficou contente com o grau de profundidade daquilo que ele chamava de percepção na fenomenologia da percepção ele quer cavar mais fundo e eu acho que nesse sentido é que o Simondon vai pegar a ideia de objeto incompleto da fenomenologia da percepção e vai trabalhar com a ideia de indivíduo nunca acabado ele vai substituir a ideia de um objeto incompleto do Merleau-Ponty um objeto não plenamente determinado pela ideia de um indivíduo que nunca se acaba que nunca se completa uma história que nunca termina que sempre deixa uma margem ali esfumaçada que é a possibilidade dela viver a possibilidade dela andar como história como processo e ele fala não, na verdade eu não preciso cavar mais fundo que isso basta eu perceber que os indivíduos não são dados mas são efeito de um processo genético que eu fico detectando em certos graus em certas escalas de grandeza em certos regimes de individuação para que eu faça para que eu chegue onde o Merleau-Ponty queria chegar e não apresente aquela temporalidade Bergsoniana da duração é uma solução diferente da mesma família então ele está na família do Bergson tudo bem ele é aluno do Bachelard portanto ele tem ali a presença do grande inimigo do Bergson que na verdade não é o Bachelard é o Brunchwick está lá presente também o pensamento do Brunchwick mas a família o álbum de família do Simondon está mais próximo da turminha do Bergson do que da turminha do Brunchwick que seria a ideia de uma filosofia transcendental à la francesa a la francesa o Brunchwick era fisteano o jogo do Brunchwick era inteiro em cima do fiste então você tem a ideia de um espírito com uma autonomia absoluta o que em absoluto não é o jogo do Simondon agora quer dizer ele sempre se aproxima dos autores meio que distorcendo ou melhor no final dando uma dando uma torcida no autor indo por um caminho por um caminho inusitado eu acho que ele deve ter apanhado muito na defesa dessa tese porque você imagina isso numa tese de doutoramento a briga que não foi na banca a banca deve ter ido com um porrete pra conversar com ele porque ele não deixa a margem a você dizer ah não ele é bergsonista não, não é ah não é o meu Lopont não, não é ah é o Brunchwick não, não é bom aí os caras devem ter chegado pra ele e falado escuta o que você pretendia com isso aqui uma das perguntas da banca pode ter sido essa porque é maluco é maluco a gente está falando tudo isso de uma tese aham né que não é um pouco maluco na filosofia pessoal então o Marcelo não sei se ele está aqui eu não estou ouvindo ele eu acho que caiu mas a mão dele continuou levantada e eu também levantei a minha mão pra seguir uma certa ordem aqui de de justiça com vocês né uma vez que hoje a coisa está concorrida mas o 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 que eu quero fazer é o seguinte, fazer uma contra-provocação à sua provocação. Legal. Por alguns motivos. Diga. Desde o início, logo no início, você falou do Kant. Claro, você não usa a palavra Kant, evidentemente que não. Mas quando você falou, e aí estava na tese também do Simondon, que ele quer falar da individuação antes da individuação, bom, nós já vimos esse filme, porque lá no Kant, no prefácio, a segunda edição da crítica da razão pura, utilizando a mesma metodologia, o Kant vai dizer que quer saber algo dos objetos antes que os objetos não sejam dados. e, evidentemente, que o Simondon também está nessa mesma questão, porém, nesse caso, nesse caso, questionando o próprio dado, mesmo antes de ele ser dado, porque em Kant tem algo não resolvido, que é o assim chamado objeto em geral. que me parece, que me parece, aqui eu estou juntando peças, tem ou pode ter a ver com o início de questões, como a do Simondon, embora não percebi isso nele, se tiver algo que você pode dizer, quando não fica resolvido, porque o objeto dado, mesmo antes de ser dado, até aí estou criticando Kant, ele parece algo concreto, ele parece ser algo opaco, ele parece ser aquilo que ele é. E os modos de ser dado do objeto é apenas uma construção do sujeito que não leva em conta a natureza. Então, esse é o problema kantiano, o problema cristiano, o problema do idealismo, ou pelo menos do idealismo moderno, pelo menos desse idealismo. De um outro idealismo, eu não entro em questão. Então, a primeira contra-provocação é essa, o quanto Simondon, mesmo não querendo, acabou bebendo em águas kantianas, aí também é uma ignorância minha, que eu não tenho esse conhecimento, no sentido daquilo que alguns falam, por exemplo, do... Bom, de vários autores, por exemplo, do Foucault, me parece, falam dele, que é um kantiano sem sujeito transcendental, a mesma coisa, outros falam de outros. Eu diria, isso valeria para o Simondon a partir da perspectiva metodológica dele, um aspecto dessa metodologia. Um outro aspecto dessa metodologia é que, bom, estou te provocando agora, mais profundamente. Essa é uma tese aristotélica. Essa tese do Simondon é uma tese aristotélica. Só retomando aqui o título, a individuação, a luz das noções de forma e individuação. Bom, essas são as noções fundamentais para o Aristóteles, pelo menos do ponto de vista epistêmico, de uma epistemologia, de uma teoria do conhecimento. Por quê? Porque é a forma que, enquanto atua, informa o intelecto, informa o ato do intelecto. no processo, digamos, epistêmico barra epistemológico. Por outro lado também, eu estava procurando aqui nos meus alfarrados, só que eu não encontrei a passagem, nós também temos no Aristóteles um tipo de causalidade das coisas, o Aristóteles não usa objeto, que não é aquela causalidade moderna fundada na representação, mas poderíamos chamar de uma causalidade múltipla, no sentido de que, fundado na tese da equivocidade do ser ou da equivocidade do ente, o ente se diz em múltiplos sentidos, em diversos sentidos. E eu vejo aí também uma certa filiação do Simondon nesse aspecto, na medida em que aquilo que será o indivíduo é, na verdade, o que ele não será, porque o tempo todo, enquanto indivíduo, ele é apenas um processo. E o mesmo vale para o sujeito. E o mesmo vale para o sujeito, considerando a distinção que ele faz. daí eu tenho uma outra questão, então. Você disse, num dado momento, que o fundamental para o Simondon são as relações e não as substâncias. Eu diria mais do que isso, só que aí eu vou pegar uma tese muito contemporânea, que é uma tese da filosofia da Manense, que nós conversamos hoje mais cedo. Legal. Que tem a ver com o que que eu e as pessoas à minha volta por aqui, e aqui mesmo no seminário também, temos chamado de teoria do abrangente, que não é nada estratosférico, que não é nada idealista no sentido moderno dessa palavra, e que não é nada abstrato. Essa teoria do abrangente, a gente, eu, fundamentalmente, a designo a partir do termo grego kátalo, que na tradição, na tradição foi lida como universal, só que a tradição assumiu isso como universal abstrato, como universal da representação. Então, depois de Felipe Merla, que escreveu um texto fabuloso na terceira edição, em 75, eu tenho lido kátalo em Aristóteles como o que é concreto. é o elemento concreto presente em todo o singular. E o que que configura esse abrangente em cada singular ou em todo singular? É justamente um processo de relação, no qual Aristóteles vai dizer, por exemplo, dando o exemplo do triângulo, que o que conforma o triângulo é o fato de que os seus ângulos são, eu não me lembro agora, equivalentes a dois retos. Essa é a tese do abrangente ou do kátalo em Aristóteles. Ou seja, o que que constitui um triângulo é uma relação entre os seus ângulos e o modo como isso se conforma. Bom, eu paro por aqui, porque daí vem outras coisas, eu só te te coloco essa provocação. Nós não temos algo muito parecido nos regimes de individuação do Simondon? E se temos, nós não temos aí um tipo de filosofia da diferença muito diferente do que aquela dos franceses, mas poderíamos dizer, não sei se você conhece esse texto. Qual? Esse que estou mostrando aqui. Eu não estou ouvindo. Não. Tem que clicar em mim. Você está me vendo? Estou vendo agora. Não, não estou. Não. Manuel, eu não estou te vendo. É. Espera aí, vou tentar clicar aqui. Não. Eu até queria ver. Está aqui, está aqui. E agora? Voltou? Desapareceu de novo. Não. Eu não estou vendo você. Apareceu uma telinha, mas sumiu. Ah, que estranho, meninos e meninas. Você está com a câmera ligada? Estou. Mas deixa eu desligar e ligar de novo, então. Desativar. Ativar. Ah, apareceu. Apareceu. Agora sim, né? Ah, tá. Não, mas não, não apareceu a imagem, só a voz, só a voz. Está dizendo que o vídeo não está funcionando. Tente desconectar e reconectar o webcam. Então, desconectei. Desconectei. reconectei. Apareceu. Deu, deu, deu. Coisas Ultimis. Bom, que bom que vocês falaram. Então, esse livro aqui. Você me passa a referência dele depois? Oi? Para mim, não apareceu, mas vai lá. Tá. Esse livro é um livro fabuloso, que foi chamado Arbogast Schmitt, de Moderne und Platon. Zwei Grundformen Europäischen Rationalität. Ou seja, Os Modernos e Platão. Duas formas fundamentais da racionalidade europeia. Esse aqui é a segunda edição. O Arbogast Schmitt vai tentar mostrar, nesse texto, me parece que ele consegue mostrar, um pensamento concreto existente entre os gregos antigos, fundamentalmente de Platão aos neoplatônicos, aí abstraindo os estoicos. E, a partir dos estoicos, um outro regime de pensamento, que vai ser o que dos modernos nós vamos chamar do pensamento da representação. E essa filosofia, esse pensamento anterior, segundo do Arbogast Schmitt, é um pensamento da diferença, é uma filosofia da diferença. E aí, eu não vou entrar aqui no médico, porque não daria tempo de explicar, mas que tem a ver justamente com esse processo que faz com que uma coisa seja aquela coisa e não outra. O que implica, o que implica tanto um regime, entre aspas, aqui, isso me apropriando, o Simondon, um regime de individuação, quanto um regime de causalidade, essa é a questão que ele trabalha, muito distinto daquele dos modernos. O que possibilita justamente a pluralidade de modos de ser doente. Bom, feitas essas provocações, eu queria te ouvir. Não é uma pergunta, vocês perceberam, mas é como que isso que faz o Simondon de algum modo, não é uma atualização desse pensamento. Há um nível ao nível de uma sociedade tecnológica, é claro. Tá. Não, eu acho que tem uma ruptura assim, viu, Manuel? Primeiro, com relação ao Kant. Claro que o Kant está no horizonte de todo mundo que veio depois dele. O Kant é um autor sem o qual não dá para a gente nem sequer discordar dele. O Kant, pura e simplesmente a referência, aí não tem, ele não escapa. A leitura do Kant ali é importante, mas tem uma diferença muito grande, duas diferenças muito grandes com o Kant ali no Simondon. Primeiro, a maneira como o Kant trata os conceitos de forma e matéria e de como o Kant tira a ideia de transcendental de uma forma pura, que é aplicável a uma matéria que era um dado geral, bagunçado. Isso o Simondon passa a quilômetros de distância. E, por outro lado, o Simondon não vai propor alguma coisa fora, ou melhor, ele não vai descrever o processo de conhecimento como a captura que uma consciência faz de uma coisa que é externa a ela. Mas ele vai descrever o processo de conhecimento como um processo por meio do qual se formam tanto a consciência quanto a coisa externa a ela. Digamos assim, o Simondon não é loquiano, como é o Kant. Pernodinho, o seu rosto está desaparecendo de nós. Você está desindividuando muito rápido. Eu estou desindividuando aqui. Se você puder chegar mais para o centro para a gente ver mais adequadamente. Deixa eu ajustar. Mas, assim, só aproveitando, mas eu não disse que ele está sendo Kant e não disse que ele está se apropriando de uma certa metodologia de apresentar a individuação antes da individuação, que é o que Kant fez com a questão do objeto. Mas ele não monta estranhamente uma filosofia transcendental. A menos que você aceite um termo provocativo da Anne Sovanag, ela chama de empirismo transcendental, que é o oxímoro, é um bichinho estranho. mas seria a ideia de que você encontra uma condição empírica e ela é uma condição de um outro processo, que em relação ao outro processo essa condição fica como se fosse um transcendental. Isso talvez explique mais ou menos o que ele está querendo aprontar lá, mas com muita nuance, porque ele não vai partir para a ideia de uma mera condição lógica ou de um exame da representação. A última parte da tese é muito legal, porque é uma parte na qual ele mostra que há uma coincidência exata entre o processo de formação da coisa e o processo de individuação do pensamento dessa coisa. Tem uma colagem entre esses dois processos que faz com que ele não precise pensar a coisa para fora do pensamento ou o pensamento para fora da coisa. Ele tenta fazer essa costura. Isso ele pega do Merleau-Ponty. Isso é o Merleau-Ponty. É o que há. Isso é o Merleau-Ponty. É, exatamente. É o Merleau-Ponty. Eu ia falar disso também. Ele substitui o intelectualismo kantiano por essa ideia. E aí ele não está brigando com o Kant, não. Ele está brigando com o Kant e com o Brunstvig, que é fisteano, e que está lá. O Brunstvig e o Bachelard são fisteanos. O Bachelard menos, porque o Bachelard é discípulo só. Mas o Brunstvig é fisteano. E aí ele está... Aí o... Simondon, junto com o Merleau-Ponty, está dizendo, não, isso daí é um intelectualismo e vai morrer na praia. Exatamente não vai resolver o problema da representação. Bom, quanto ao Aristóteles, a relação dele com o Aristóteles é muito legal. porque ele não despreza o Aristóteles. Ele briga com o Aristóteles. Ele acha que o ilemorfismo, que é uma maneira de ler o Aristóteles, é uma má explicação da individuação. Mas que o Aristóteles, por exemplo, em vários momentos, supera essa teoria ilemófica na direção de alguma outra coisa que não fica clara para o leitor, não fica clara, ele não põe claramente. mas o Aristóteles não é considerado bobo. O fato, no entanto, é que o ilemorfismo é uma forma de aristotelismo. Ele se apresenta quase sempre com o aristotelismo. E é aí que o Simondon briga com a coisa. Ele fala, não, aí não dá. Esse aristotelismo daí eu não compro. Você tinha feito mais uma, você tinha feito mais uma aproximação, não foi? A ideia é de que no pensamento antigo há uma filosofia da diferença. Isso. Porque esse problema todo que você acabou de falar agora, por exemplo, tem a ver com os leitores de Aristóteles a partir de Dons Escoto, que eu até queria falar também, mas vou deixar para outro dia, mas igual a Patrícia, vou deixar para outro dia. Está aí, com noção de receidade. Com noção de receidade. Justamente. E esse textinho aqui que provavelmente, que é uma obra prima. O Simondon trabalhou mas a questão é justamente isso, porque nós temos uma filosofia da diferença no século XX que muitos, eu sou um deles, por exemplo, no Deleuze, que tem uma certa crítica no sentido de, bom, isso é diferença em que sentido? Embora o processo da diferença no meu raportismo tem muito a ver com isso que você descreveu do Simondon, mas, antes dessa filosofia da diferença, nós temos uma filosofia da diferença dos antigos. que é o que o Arboagast discute nesse livro aqui. Eu acho essa ideia muito legal, eu não tinha prestado atenção nessa possibilidade, até por conta do Deleuze. Por quê? Se você pegar uma diferença de repetição, o Deleuze lança uma coisa que eu acho que é um mito. E é bom, então, você já até deu material para eu discutir esse mito. O mito é o seguinte, é um mito nitiano. Vamos inverter o Platão. O Platão formou uma filosofia essencialista, e esse essencialismo platônico significa basicamente conceder um privilégio excessivo à noção de identidade. Para remeter à ideia de diferença, há pura e simples negação da identidade, à excepcionalidade, à margem do processo, à periferia que se revolta contra o centro. quer dizer, ela é uma narrativa da identidade, da diferença como ruptura e da identidade como equilíbrio. O Simondon rompe com essa ideia de equilíbrio logo no começo da tese, quando ele lança o conceito de metaestabilidade. O que é a metaestabilidade? A metaestabilidade, ela é nem a instabilidade completa, nem o equilíbrio completo. Ela é um equilíbrio que envolve um estado tal que, ultrapassado um certo nível de energia, ele se rompe e parte para uma nova figura. Isso é metaestabilidade. E ele vai dizer que os processos físicos são todos eles, aliás, os processos reais, são todos eles processos metaestáveis. O que significa que você não tem uma identidade, mas é a identidade e a diferença simultâneas que constituem o nervo do real. Então, você não explica o real a partir de um polo identitário, um polo idêntico, que se rompe em diferenças com relação aos outros. Você coloca tudo dentro de uma relação que já produz coisas que são diferentes positivamente umas das outras. Quer dizer, a diferença é uma posição, é uma Zetsung. Isso tem muito a ver com o pensamento antigo. Para ir, tá? Para ir. Por quê? Porque você tem o devir não é um defeito, o devir é a metaestabilidade. O devir é o jeito de ser das coisas, mas elas são devir. Não tem nada parado e não vai ter. Ele é heraclitiano roxo. Ele começa com a ideia de devir e não sai nunca mais dela. muito bacana. Vamos ver com mais calma. É legal lá. Mas é uma baita... Agora, eu fiquei com água na boca para ver esse comentador do Platão, porque agora que você falou acendeu a... Vamos, vamos. Acendeu a vontade de... Agora eu quero ler esses caras. Vamos junto, vamos junto. Ah, o Marcelo voltou. Como ele estava inscrito, né? Aham. Marcelo, está nos ouvindo? Eu estou sim. Eu deixo desligado e salvo da conexão. Boa noite a todos. Tudo bem, Paulinho? Tudo legal. Eu tenho algumas dúvidas. São mais curiosidades minhas por ignorância, assim, que eu não consegui entender sozinho. Até se você puder dar uma luz. Claro. Se eu puder. São analogias ali com o antiédito do Deleuze que me parece de uma maneira muito apressada que o antiédito é quase que a aplicação dessa teoria à psicanálise, né? Vamos ver se a psicanálise resiste aí a essa nova ideia. E eu queria que você comentasse um pouco isso, o que você acha, porque a primeira parte do antiédito é a teoria do Simondon, me parece, né? E aí, colocando a psicanálise à prova, ou o Edson à prova. Exatamente. E mais duas questões. Nos textos mais finais do Deleuze, ele dá uma força maior para o conceito de extrato, de estratificação, de fractal. Se os regimes de individuação poderiam ser considerados tratos também, nesse sentido mais deliviano? Sim, poderiam. E você tem fractais dentro deles, porque você tem uma conversa entre óteis de grandeza que fica repetindo o processo, mas não repete nunca formando uma continuidade. Ela vai criando divergências, vai criando construções diferentes, séries que vão divergindo e formando outras figuras. É isso. A primeira pergunta, como que ficaria, durante essa teoria de Simondon, à luz dos conceitos de antiprodução e corpo sem órgãos. Ah, legal. É bem mais problemático. Eu queria ouvir o que você pensa a respeito disso. Mas seria bem rápido isso. No fundo, você está se divertindo com o antiédipo, a gente vai se divertir bastante, porque tem a ver completamente, eu acho. Primeiro, eu vou contar para você uma história rápida, para você pegar qual é o jogo. essa história é uma história de bastidora, é uma fofoca, mas ela explica as coisas. Fofocas são boas. A Dulce, uma amiga minha, ela estava aqui no Brasil, ela e o marido dela, quando o Guatari veio para o Brasil aqui, o Guatari veio aqui para o Brasil, e ele veio falar com o pessoal da sociedade psicanalítica, não sei qual. Eu sei que os caras estavam uma fera com ele por causa da antipsicanálise, e vieram para cá e puseram ele contra a parede. Puseram ele contra a parede e falaram, escuta, que como é essa de antipsicanálise? E aí o Guatari chegou, abaixou a guarda e falou, não, eu vou explicar para vocês como esse negócio ia acontecer, vocês vão entender o que é. Ele chegou e falou, eu tinha uma analisanda que chegava para mim em toda sessão e reclamava que o marido dela não levava ela para o campo. E eu ficava, aquele miserável, não me leva para o campo, eu não vou nunca para o campo e eu gosto de ir para o campo, ele está destruindo a minha vida, tal. E eu ouvia toda a sessão e isso aí foi repetido várias vezes até a hora que eu fiquei irritado, disse o Guatari, cheguei para ele e falei, e por que você não vai para o campo? Ele interveio dessa maneira. Ele estava bravo, fez essa intervenção. Aí diz que ela respondeu para ele assim, não, é que é longe o campo lá na casa dos meus pais e eu não tenho como ir de ônibus, é muito incômodo, não sei o que, ela reclamou. Aí chegou e falou, e por que você não vai de carro? Ela falou, não, eu não tive tempo até hoje de tirar a carta de motorista porque eu tenho medo de dirigir e eu não me dou bem com o carro. Então, até a próxima sessão, traga a sua carta de motorista. Ele falou, esse foi o começo da esquizanálise. Quer dizer, quando ele inverteu a reclamação da analisanda pelo avesso e ao invés de pensar no que faltava para ela, no negativo da descrição dela, ele foi tentar, escuta, como é que você faz para sair do buraco, então? Para sair da sinuca de bico que você se pôs? E aí, a brincadeira é essa, a brincadeira é que você vai pensar, a antipsicanálise, ela parte dessa nova noção de negativo, dessa crítica à noção de negativo, que a filosofia da diferença opera. E o Simondon está fazendo uma crítica dessa ideia de negatividade, porque para o Simondon você não tem o potencial, a energia potencial, não é uma energia negativa escondida, ela é uma organização do meio que já é positividade. Você não tem um momento de negatividade fazendo operar, é o positivo operando com o positivo, o tempo todo. e eu acho que eles roubam isso um pouco do Simondon, claro, o Simondon não foi tão longe quanto eles roubarem, aqui não quer dizer que eles não se apropriem, eles são bons ladrões, então eles viram donos daquilo que eles roubaram, eles carregam para casa. Quando eles colocam a mão, eles deslocam, por exemplo, era uma briga que eles tinham desde o diferença e repetição, se você for ver na lógica do sentido no diferença e repetição, eles vão dizer vamos brigar com o Lacan, o Deleuze sobretudo vai dizer vamos brigar com o Lacan, mas aí no meio do caminho ele sempre fala mas o Lacan tem uma noção de estrutura que é muito mais esperta que a dos outros porque ela é móvel, ela pressupõe uma significação que anda, que não é estática, ele não é bobo, não é fácil derrubar o Lacan. Como é que ele vai fazer essa derrubada no antiédipo? Quando ele tem esse novo conceito de negativo que ele tirou de lá e aí ele usa esse comporrente, aí que ele vai fazer a antipsicanálise, eu acho. Claro, eu simplifiquei, mas eu acho que você está no caminho, não, você entendeu tudo, é isso, o caminho é esse mesmo. O antiédipo é aquilo levado à última consequência e há algumas consequências que o Simondon não tira, porque a ideia de que você possa fazer uma anarquia e uma divergência das séries não é explorada pelo Simondon. Nesse momento o Simondon é mais bem comportado. O Deleuze é que vai transformar aquilo, então, numa espécie de explosão de qualquer modelo fechado para você pensar a vida psíquica das pessoas. Essa, inclusive, é a crítica ao Édipo. Por exemplo, quando você pega lá nos mil platôs, ele tirando um sarro do Homem dos Lobos, qual é o sarro que ele tira? É assim, com o perdão da palavra, o Freud vê um cara que sonhou com sete lobos em uma árvore através de uma janela e aí ele diz, ele reduz isso a um coitonal, porque um cachorrão fiofó ambulante e tal, e aí você vê, tem essa relação com o fiofó, tal, virou coitonal. Aí o Deleuze fala, não, tudo bem, ele fez uma interpretação absolutamente genial, mas é a única possível? é a melhor? Eu não posso, por exemplo, dizer que lobos são sempre matilha e nunca um lobo e que, portanto, ele não pode reduzir um lobo a um cachorro e que o que é importante no lobo é que ele não é um cachorro, inclusive, por isso que ele é lobo, porque o cachorro é uma coisa que aparece de um jeito e um lobo é uma coisa que aparece de outro. Quer dizer, ele começa a criar um monte de problemas dentro do percurso do Homem dos Lobos e é uma maldade dele porque o Homem dos Lobos termina se suicidando, o Homem dos Lobos depois tem uma crise psicótica e se suicida. Então, não é uma análise à primeira vista fácil de você dizer que ela foi bem sucedida e deu conta de alguma coisa ali, o cara escorregou pela mão do Freud, escapou pelo dedo do Freud, mas, de qualquer maneira, por que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso porque eles têm agora uma noção de repressão, de negatividade, de trabalho com o que é posto para dentro da vida psíquica que eles tiram do Simondon, que é completamente diferente e que não envolve mais isso tudo como negação, mas como ação psíquica mesmo, ação ativa. Não é reativo isso, isso é ativo. Eles pretendem virar a psicanálise pelo avesso, por isso, antipsicanálise. Só para completar isso daí, eu não tenho certeza, Paulinho, mas me parece que essa sociedade psicanalítica tem a ver com algum grupo dos círculos de psicanálise que se montaram no Brasil por algum tempo e que alguns ainda existem, dos quais fez parte essa pessoa aqui chamada, onde que está a outra pessoa? Josayda Gondar. A Josayda, que hoje tem, ela se diz Jo, ela é uma das coordenadoras do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro e uma das representantes, uma das delegadas do Brasil da IFPS, a Federação Internacional das Sociedades Psicanalíticas, que é a federação da qual a minha sociedade faz parte. Ah, que legal, que conhece bem. E eu estou nessa sociedade justamente porque aqui nós somos plurais, nós fazemos uma psicanálise plural, a gente fala do Lacan, fala do Freud, a gente é Freudiano, é Lacaniano, mas também fazemos esquizoanálise, fazemos razões análises e, de algum modo, de modo meta, como é que você disse, o Simondon? De modo meta estável. Meta estável, essa entrevista aqui, talvez, Marcelo, te ajude em algumas, com algumas informações, porque é uma entrevista do Gatari para a Jô e para a Suíri Rolick, que, inclusive, vai dizer que o antiético ou a antipsicanálise não é a antipsicanálise no sentido da mera objeção positivo versus negativo, isso que o Paulinho acabou de dizer, inclusive. E a Suíri, Rolick, eu tenho aqui os materiais dela, é uma das melhores e mais interessantes psicanalistas do Brasil, porém, heterodoxa, ela usa esse termo, a proposta de uma psicanálise heterodoxa. E o que significa isso? É que era parte de certas questões e de certas possibilidades que não estavam explícitas, digamos, em Freud. Mas eu diria que, de algum modo, isso está em Freud. Porque quanto mais você lê Freud e mesmo Lacan, você percebe o diálogo muito próximo do Gattari, sobretudo, e, evidentemente, do Deleuze. Falo Gattari, sobretudo, porque o Gattari era o psicanalista da parceria. O Deleuze era o discípulo do Lacan. Justamente. Mas era só para completar o raciocínio de vocês. Legal. Que bacana ter esse texto. Eu tinha fofoca, mas eu não tinha o texto. Você me passa ele depois? Passo, sim. Passo, sim. Quer dizer, tem vários textos sobre esse assunto. Esse aqui é uma entrevista, não é? Em algum lugar lá tem alguma coisa nesse sentido. É. Acho que foi lá mesmo que eles viram ele e perguntaram informalmente. Ele deu essa resposta genial. É. Você vê que coisa. foi em cima da clínica que ele fez. Em cima da clínica. Justamente. Bom, não sei se você leu, Paulo, o Alfredo teve que sair, então ele agradeceu, parabenizou a sessão. Deixa eu abrir aqui. Mas ele teve que sair e aí não deu tempo dele fazer as questões. Mas, gente, fiquem abertos. Me parece que a André também teve que sair. Ela também deixou aqui um recado. Ela escreveu, gostaria de parabenizar o professor Paulo pela entusiasmada apresentação. Olha só. Agradeço a oportunidade de participação, porém, não poderei continuar nos debates. Ela já tinha me avisado que teria que sair mais cedo também. Boa noite e abraço a todos. E o professor Alfredo, ele escreveu, pessoal, vou ter que sair do seminário. Parabenizo o Paulo pela ótima apresentação e concordo com as observações do Manuel. Olha, está vendo os passos? O Alfredo já está concordando comigo. Brincadeira das nossas provocações. Isso é verdade, ele concordou ou não concordou? Mostra aí. Não, concordou sim. Concordou. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Espera aí, deixa eu fechar o Gatari. Aqui, dá para ler? Aqui eu não consegui aumentar. Viu, Luiz? O Paulinho não acredita, cara, olha só. Deu para ler? Deu, né? Deu, deu. Então, beleza. Vou continuar aqui para vocês continuarem. Então, nós temos ainda para falar o Emílson e o Renato. Fique à vontade, caríssimos, e quem quiser falar mais depois. Ah, o Luiz também, o Luiz ainda não falou. Fique à vontade. Eu posso perguntar? Claro. Obrigado, Paulinho, pela sua palestra. Mas, você diria que esse autor que você apresentou hoje, ele é mais freudiano ou mais lacaniano? Ah, que legal. Olha, eu, eu, não sei se eu estou dizendo isso com propriedade. Eu estou falando mais de um certo fininho. Eu não me sinto muito seguro com o Freud e com o Lacan, mas eu acho que ele se aproxima mais do Lacan. Todos os franceses da geração dele ouviram muito e foram muito, mas muito marcados pela presença do Lacan. O negócio dele é Lacan. E mesmo quando ele vai para o Freud nos cursos de psicologia dele, ele faz isso. Eu tenho a impressão que eu não consigo provar, eu precisaria fazer uma análise de texto para isso, que ele está pegando um Freud exposto pelo Lacan nos seminários, naqueles primeiros seminários que o Lacan fala do Freud para cima e para baixo, eu acho que o Simondon está de olho naquilo quando ele está, ele lê o Freud pelo Lacan. Então, eu acho que o determinante ali é o Lacan. Mas são coisas a serem verificadas, tá? Agora, a probabilidade disso é enorme, tanto pelas questões de época como pelas próprias, ele não cita muito, ele cita o Freud um pouco na psicologia porque, como ele não faria isso, né? Mas, porque normalmente a psicologia que ele está preocupado é mais uma conversa com a psicologia da Gestalt, com outras questões da psicologia e não tanto da psicanálise. Mas dá para perceber que ele é compatível com o que ele está fazendo. Inclusive, alguma coisa da distinção imaginário, simbólico e real, pode ser pensada quando ele pensa o conceito de comunicação, sabe? Sobretudo a ideia da instituição de um simbólico e assim por diante, mas aí é especulação minha, tá? Mas eu acho a tua questão bem interessante, eu acho que tem que ser investigado isso nos cursos de psicologia dele. Eu aposto, a minha aposta original é da Lacan e da Freud lido pelo Lacan. eu não, eu às vezes me pareceu, Paulinho, que ele, às vezes, quer dizer, pela sua fala, né, eu também não conheço esse autor, né, mas às vezes me pareceu que ele tinha, era, ele tinha uma queda mais para o Freud, às vezes, quando você falava. quando você fala da pele, né, você está falando, não sei se eu entendi corretamente, tá? De dois, de dois reais, dois mundos reais, um mundo interno e um mundo externo, mas que vai lá, essa pele é uma fronteira que se estende para lá e para cá, esses mundos se interpenetram, mas ainda assim existem dois mundos, por mais que se interpenetrem, existem dois mundos. Essa coisa do interno, do externo, ela é bem marcada em Freud, embora, mas, por final, Freud vai dizer, não, tem uma fronteira que se estende para lá e para cá. O aparelho desse ciclo, sabe, o interno, o mundo interno, ele se estende no espaço lá para fora, mas, ainda assim, permanece o mundo interno e externo. Agora, quando eu penso em Lacan, eu penso, por exemplo, na garrafa de Klein, por exemplo. Ótimo, ótimo. É um exemplo que o Simondon também usa. Ótimo. Bom, porque a garrafa de Klein, para ela, o dentro está fora e o fora está dentro. Não há uma diferença de dentro e fora, não há um interno e externo que parece haver em Freud, mesmo no Freud lá no final. Quando ele tenta melhorar... Entendi tua questão melhor. Veja... Mesmo que ele tenta melhorar... Vai lá, então fala um pouquinho, então. Não, a tua questão é muito boa, porque, assim, tem dois momentos em que isso corre esse risco. O primeiro na individuação biológica, só que na individuação biológica a gente tem que entender o seguinte, a individuação biológica, o processo de individuação biológica, é um processo de criação de um dentro e fora que é fadado a falir com a morte. Porque no momento da morte não tem dentro nem fora, mais. Então, é uma tentativa de ter o lado de dentro e o metabolismo é o retorno a um mundo só, apesar da tensão entre dentro e fora. A melhor, por que há uma tensão entre dentro e fora é que há o metabolismo, que é a escolha do que passa pela pele para o lado de dentro e do que sai da pele para o lado de fora. Que, aliás, é o corpo sem órgãos que o Marcelo tinha. A pele é o corpo sem órgãos. Ela é uma plenitude de vida que se especializa em atos de individuação posteriores. Você cria órgãos para ela, ela se divide, ela se dobra, como vai dizer o Deleuze depois. Mas isso é um falso dentro e fora porque você tem um mundo só, que é o mundo do vivo. Um mundo no sentido do Fon Wexco. Cada ser vivo tem seu mundo. Mas ele tem um mundo só, porque o metabolismo é o que dá o mundo para ele. Tanto você tem o metabolismo, então dentro, então fora. metabolismo é criação de mundo para o ser vivo. E o outro processo dentro e fora, que é mais parecido com o do Freud, é o processo da individuação social e psíquica. Que seria o que você tem para dentro da sua psique como uma vida privada e para fora da sua psique como uma vida pública, para dizer assim. Se bem que os termos não são muito adequados, mas, só que aí também acontece uma amarração necessária. A tua vida pública só existe com a individuação da tua vida privada. E a tua vida privada só existe com a individuação da tua vida pública. O desequilíbrio entre essas duas coisas destrói as duas individuações. Você, sem uma vida social, perde a alma. Perde a alma. fica sem a alma. Eu apenas acho o seguinte, que me parece que Lacan tem bastante alergia, me parece, a palavra indivíduo. sim. O Simondon também. O indivíduo é uma ficção. Agora, todo jogo, por isso que você não explica o indivíduo, você explica a individuação. E é um lance político explícito, um lance antiliberal dele. não existe indivíduo a não ser em sentido relativo. Quando você encontra o indivíduo de um ponto de vista, você está dissolvendo outros processos de outro ponto de vista, e esses outros processos também são reais. Então, que ele estude a individuação, porque não é o indivíduo à luz do conceito de forma, é a individuação à luz dos conceitos de forma em informação. A informação é mais importante que a forma, porque a informação é um ato. No fundo, forma ali é uma concessão. O importante mesmo é a informação, que é o quê? É essa conversa entre o dentro e o fora, que acontece tanto na individuação psicosocial, quanto na individuação biológica, no metabolismo entre o corpo e o mundo. Mas você não tem um lado isolado você não tem, não pode ter transcendência. A transcendência está proibida no processo. Esse é o segredo. Não tem nenhuma transcendência. Paulinho, eu peço aqui a data-vene ao Luiz e ao Renato, que não falaram ainda, mas é que estou com uma questão que já está me cutucando aqui. Eu falei demais. E o outro? E o outro? E o outro? Isso. E a questão do outro? O outro é absolutamente fundamental. Então, veja só, a minha individuação psíquica supõe outros e supõe outros de infinitas formas diversas que podem ser estruturadas em uma certa sociedade. Quando eu me individuo psiquicamente, eu consigo viver em sociedade com o outro enquanto o outro. e inclusive, de uma certa maneira, a individuação psíquica consiste em eu saber o tempo todo ficar me tornando outro de mim mesmo, outro de mim mesmo, outro de mim mesmo. Eu tenho uma história. Porque ela não me dá um resultado físico parado, um cristal. Ela dá um processo no final, ela dá uma história também. A única individuação que é definitiva mas por isso mesmo ela é menos interessante é a física. Nesse sentido, ela é menos interessante. Em outros, ela é interessantíssima. Mas nesse sentido, o indivíduo psíquico não é um indivíduo parado. Já o biológico não é. Não é como um cristal. Ele fica mudando as fases dele porque ele está vivo. O psicológico muda ainda mais. Ele é mais fluido ainda. Ele é mais devir ainda. E é indivíduo enquanto ele é ligado com os outros. Se você quiser, aproveitando do Deleuze, é uma concepção de corpo estoica. A brincadeira toda está no seguinte, numa pergunta que o Crisipo de Segunda Tradição faz que explica tudo isso acho que do jeito ele pergunta assim, um exército bem treinado que marcha junto certinho, com o ritmo certo o tempo todo, ele é um corpo só ou são vários corpos coordenados entre si? E a resposta estoica é ele é um corpo só. É mais ou menos o que os cantores de coral sabem quando eles timbram a voz uns com os outros de tal maneira que o som que sai da voz cantada é o som de uma voz de vários cantores do coral. forma um corpo só. Então, esse um corpo só é o meu corpo social. Que, no entanto, não faz sentido se não houver um pra dentro disso no meu pessoal aqui na minha formação, na minha individuação psíquica. então, a minha boa individuação psíquica me faz poder viver com o outro o outro real o outro que não sou eu o outro que resiste à minha vontade o outro que vai propor limites ou vai propor avanços ou vai aumentar a minha força ou vai disputar comigo. Mas está lá o outro presente como um fator que vai aparecer aqui como força de internalização e aqui como força de externalização. Nesse sentido de manifestação em vários outros corpos ou uma manifestação dentro do meu próprio corpo como vida psíquica interna. É um capítulo muito bonito. Infelizmente, essas partes do Simondon são as menos completas. Aí, pra gente chegar nisso tem que pegar o curso não adianta a tese tem que ser a tese e o curso de psicologia. Aí as duas coisas juntas se explicam. Então, bem-vindo à filosofia do Simondon. Vamos trabalhar. A filosofia é trabalhar. Acho que a Patrícia quer falar, Luiz, Fennapel, fique à vontade. Pode ir. Bom, se ninguém estiver na minha frente eu gostaria só de dentro de isso que você acabou de trazer, Paulo. Quando você falou de um corpo social você deu o exemplo do exército de uma batalha e a gente pode pensar em outros, muitos, né? Muitos corpos sociais em menor número em quantia ou em grandes proporções. mas a minha curiosidade me suscitou dentro disso que você trouxe a curiosidade se é nesse corpo social que se torna um digamos em certa medida pelo menos é nisso que se dão as relações inconscientes. se é aí que se dá é isso que não passa pela consciência ou se passa a consciência não enxerga vamos dizer assim, né? Ele também tem alergia à individualidade por isso que o título é mais que um menos que muitos não chega a formar a unidade nunca nós não chegamos a formar a unidade nunca no fundo eu estou sempre me formando e não é que o eu seja uma bolha de sabão ele nem chega a fechar ele está em processo de fechamento e deslocamento o tempo todo, né? ele vai se deslocando e onde que fica o inconsciente nisso? O inconsciente fica e aí o Simondon tem eu não entendi esse pedaço dele mas ele acha que tem uma crítica ao Freud eu acho que não não cabe mas no caso do jeito que ele está fazendo aquilo não cabe como crítica ao Freud mas ele diz basicamente que o Freud de alguma maneira tinha tendência a substancializar ou a distilar o inconsciente mas na verdade o inconsciente para ele vai aparecer como aquilo que é pré-individual na nossa individuação psíquica e social como aquilo que está aberto ainda que não se fechou que não que não tem história ainda você precisa dar uma história para isso é uma coisa que não tem uma história dada para isso é o inconsciente para ele eu por mim diria que não é muito diferente do Freud nesse sentido não é não é um pouco por aí a questão é que o Freud não explicitou em nível epistêmico a sua noção de inconsciente mas inclusive eu te falei do seminário da science psicanálise essa é uma das questões que a gente tem discutido lá se você trouxer pode dá para eu perguntar mais alguma coisa ou tem alguém que também quer eu acho que o Renato ia falar agora mas como diminui um pouco as pessoas nós temos tempo agora fiquem à vontade aí vocês três vocês quatro né quer dizer perdão então seis sete comigo nós sete fiquemos à vontade então eu vou fazer só mais essa pergunta e aí eu já passo né para quem quiser também dar continuidade o que eu fiquei aqui pensando né que surgiu agora um pouco atrás também a questão da ficção né do indivíduo como ficção então a minha não sei se é bem uma pergunta ou é mais seria um comentário eu gostaria que você pudesse comentar um pouco mais pensando então nisso que a gente acabou de colocar aqui né você acabou de trazer do inconsciente como aberto né e o inconsciente parece que sempre vindo a ser né ele está ali disforme ele não tem uma forma pré-definida nem no indivíduo no individual vamos dizer assim nem no coletivo então não existe uma forma pré né concebida vamos dizer assim então ele agora veja só uma observação importante é isso que você está fazendo não existe uma forma mas existe um processo de informação que é a tua relação com o social e a tua relação consigo mesmo ele é um processo de informação tá e isso daí traz pra dentro novidades por exemplo você está no Brasil quando você fala de forma você está pensando da forma abstrata dos modernos como algo fixo ou você está pensando da forma como atividade não estou pensando da forma abstrata dos modernos forma eu estou falando aqui da forma como ideia abstrata dos modernos ok entendi também agora informação não a informação ela é o Simondon chama ela de nega entropia entropia ao contrário ela é um processo de auto organização do meio ela é entropia negativa e não é ele quem define a informação assim é o Shannon que faz a teoria da informação lá o cara que inventou a ideia de bit que inventa a informação como organização do meio ele usa isso para dizer está vendo o que é a informação por exemplo eu estou aqui no Brasil tem um modo de vida aqui no Brasil esse modo de vida para mim é um problema um problema para a minha individuação psicológica que vai ter que acontecer dentro desse modo de vida mas também é um problema que eu crio para esse modo de vida na medida em que a minha individuação psicológica é desviante dele e ela tende a ser sempre um pouco desviante dele então eu vou criar uma tensão constante entre essas duas coisas que é a história da minha vida aqui no Brasil com as condições políticas e sociais que eu tenho sim e basicamente você quase que respondeu o que eu ia perguntar mas eu vou só findar então o raciocínio a sua inserção foi muito muito feliz assim dentro do do que eu ia continuar na sequência do que eu ia dizer então a partir disso a minha questão seria justamente esses indivíduos vamos dizer assim que estão na sua ficção vamos dizer assim né estão funcionando e vivendo e enfim acreditando que tem uma forma que eles têm uma forma pré-fixada e que alguém sei lá inventou essa forma ou criou essa forma mas ele tem uma forma ele não é disforme né ele tem uma forma e toda vez que essa vou chamar aqui de crença não sei se seria essa a palavra mais adequada mas é o que me ocorre toda vez que essa crença se reforça de algum modo né ou seja eu sou quando eu digo eu sou isso tal seja o que for e amanhã eu digo de novo eu sou isso e daqui uma semana eu digo a mesma coisa eu sou isso daqui um ano dez ou cinquenta anos eu estou dizendo eu sou isso é uma tentativa de não digamos de não permitir que isso que não é forme né isso que não é formado de fato se mostre ou seja como se houvesse uma forma supostamente é predada para que eu não entre não sei se seria isso né não haja um contato de fato com o disforme ou seja o contato com o disforme tem um nome angústia angústia é esse contato com o disforme então o que acontece você era bem aí que eu queria para escapar da fronteira da angústia você se dá uma forma determinada mas isso daí é um processo que esconde a necessidade que você tem de não ter forma para que você possa ter um mecanismo de informação e portanto de relação real com de abertura real com o outro com os outros todos isso aí esse processo de informação não aparece então à primeira vista você tem que encontrar ele ele não aparece para você o que aparece para você são as tentativas que você tem de ter uma forma fixa para fugir da angústia de se abrir para o problema inclusive em outros níveis a psique funciona assim por exemplo quando uma criança segundo o Simondon aprende a andar ela tem uma fase que ela engatinha mas em um determinado momento ela tem que desaprender a engatinhar para aprender a levantar para andar então ela desfaz essa estrutura engatinhar volta para o pré-individual para a pré-individualização daquele comportamento dissolve aquele comportamento isso é uma crise para a criança e ela supera essa crise andando aí vai ser para ela aí a verdade dela vai ser o andar a verdade dela vai ser sair andando e ela vai dizer que ela é uma ela vai se pensar como alguém que anda ela vai resolver os problemas dela como alguém que anda e não vai ter a angústia de e isso daí vale para essas coisas como um movimento físico mas vale para a vida psíquica em geral então a angústia ela é o grande o grande problema ali a grande a grande energia o grande lugar onde você vê para onde se move a energia psíquica Paulinho e Patrícia vocês estão me deixando coçando para falar mas eu não vou falar porque o Marcelo está escrito e tem o Luiz e tem o Renato eu tenho que respeitar como coordenador aqui eu já extrapolei muito imagina se o Manuel não vai querer falar alguma coisa ruim desse assunto se você guarda a forma ainda está resolvido não Luiz Marcelo não Marcelo tirou a mão ele estava com a mão levantada pode cadê o Marcelo sei não está aqui ainda mas foi procurando ah tá ah não beleza então então fica para o Luiz e o Renato a prioridade se der tempo eu falo depois claro mas a gente tem mais tempo para conversar isso a gente para a gravação e volta vai lá Luiz eu passo a minha vez para o Renato se o Renato não tiver nada a falar que eu acho meio difícil se esse cara constrangido que a gente falou que o Manuel falar não não eu tenho uma por exemplo eu fiquei muito curioso porque diante do que tu falaste aí sobre o papel que tu falaste que é importantíssimo mas eu acho que deu uma esclarecida que de certo que é fundamental que é o da relação isso é muito importante na verdade porque veja só me faz lembrar exatamente esse esse diálogo dele tencioso com Aristóteles e com alguns outros modernos e contemporâneos também isso mas que essa visão assim de uma uma filosofia que dialoga com a nomeada filosofia da diferença mas o quanto ele também tem exatamente conteúdos que ele tenta atualizar com a com a filosofia tradicional sim ele tem ele faz uma certa história da filosofia muito maluca é verdade mas faz sabe ela é até interessante ele está maluca ela fica legal ela fica interessante de ver como ele conta a história mas basicamente esse negócio que você falou da relação vamos frisar aqui uma coisa que eu acho que você pegou um ponto assim é coração do sistema porque veja só é isso que depois equivocadamente as pessoas vão chamar de relativismo mas de uma forma descuidada a gente tem que tomar um imenso cuidado quando a gente fala em relativismo nós não podemos em primeiro lugar nos esquecer que a relatividade que é inclusive um princípio físico a física mudou para a física contemporânea quando mudou um princípio de relatividade não é à toa que a palavra é usada na física mas o relativismo ele é importante nas ciências humanas ele é o método das ciências humanas um historiador começa a fazer história quando ele se dá conta que a mentalidade a forma de entender o mundo a organização dos antigos não é a dele é outra e quando ao invés de falar daquela antiga como alguma coisa que tenha que ser posta sob o jugo da dele ele fala da outra como relativa àquela época esse senso de relatividade que é o senso de alteridade entre culturas por exemplo aquilo que vale para um ocidental não vale para um Yanomami é fundamental para você poder explicar o que é a metodologia de um antropólogo então as ciências humanas sem relatividade sociologia filosofia filosofia não sei história vão embora então claro tudo isso envolve uma certa noção de relação o que o Simondon está falando para salvar tudo no mesmo lugar é dizer que as relações enquanto categoria de relação são reais também ou seja há relações meramente lógicas há relações externas partes extra partes ninguém nega isso mas há relações que são constituintes do real na verdade na verdade o real é constituído por relações nos termos dessas relações reais que são gênesis são causalidade mas causalidade de geração é que você vê aparecer as substâncias então eu sou na verdade só isso daqui que eu chamo de eu é a ponta de um processo complicadíssimo que envolve desde uma reação química até coisas que ultrapassam muito uma reação química e que se fecham nessa capinha externa aqui e aparece pra você falando e na verdade não é um eu que se fecha nunca é um eu que está sendo feito por esse processo o tempo todo então meu eu vai mudando ao longo desse processo também ele vai andando e isso é o que o Simondon a ontologia que o Simondon quer resgatar quer dizer a filosofia dele funciona bem se ela não pensar isso abstratamente se ela não pensar isso economizando pensamento e falsificando estancando o processo essa aqui é por isso que a relação é primeira porque a substância ela é estática pra ele eu não sei se ele é justo nisso com Aristóteles mas digamos assim a substância nem sequer é exatamente uma categoria pra Aristóteles ela é o suporte de todas as categorias mas digamos assim a substância o primeiro em uma série o primeiro em uma série é a substância isso o que o Simondon está dizendo a série faz o seu primeiro você tem séries e então os primeiros de série que são mas o que é real é a série não o primeiro de série o Aristóteles não discorda disso eu acho que não eu acho que não afeta o Aristóteles histórico não afeta os intérpretes dele e aí é uma outra questão inclusive afeta uma leitura no livro 6 da metafísica não sei se é o livro 6 agora o Aristóteles é uma expressão que agora eu não me lembro em grego filosofia protefilosofia a filosofia primeiro ela é universal porque é primeira catalou o ti proté ou seja ela só é universal abrangente no meu sentido porque ela é primeira mas porque ela é primeira em uma série ela está no processo ela não é fora desse processo e a substância material sobretudo é nesse processo apenas que ela existe fora desse processo ela não existe ela é movimento e está no movimento e o movimento modifica a substância porque essa relação de forma e matéria isso e lemorfismo e quando ele nega o lemorfismo a consequência metafísica necessária é que as relações são primeiras com relação às substâncias se você concede que existe relação real você tem que perceber isso o que são relações a essência é uma relação não exatamente não para Aristóteles a essência é aquilo que informa a substância entende então valeria a pena trabalhar isso talvez vale dá uma conversa boa dá uma conversa boa com uma nova leitura de Aristóteles com a leitura tomista ela diverge completamente claro eu estou lá na raiz da Aristóteles a Patrícia foi minha aluna mas eu acho que ela não teve metafísica comigo Marcelo também foi Manuel e Paulinho o grande problema eu concordo com o Manuel nesse sentido acho que o grande problema das interpretações de Aristóteles dentro desses textos é que tem uma carga exatamente dos medievais dos tomistas que prejudicam exatamente a compreensão e também dos modernos e também dos modernos não esqueceu os modernos é porque também os modernos herdaram isso mesmo querendo romper acabaram sim virou clichê é e aí eu também percebo exatamente isso né essa essa esse desvirtuamento né por exemplo desses conceitos de substância porque por exemplo eu entendi assim quando falou de internação e falou dessa proximidade de Aristóteles olha desse diálogo com Simondon e Aristóteles eu me lembrei do conceito de mediania né o que parece que fazia eu tinha exatamente assumido esse papel né de da relação né eu não estou enganado né então é e em outros né outros outros pensadores também que vão trazer exatamente esse conceito de mediania traduzido de uma de uma outra forma né mediação relação né conexão unificação né é mas sempre como é é consequência de um de um uma luta né de um encontro de um conflito de dois opostos de dois elementos que se opõem né e no Simondon não no Simondon não precisa haver oposição a relação ela é ela é real sem que você suponha que é dentro dela você tinha duas coisas ou mais que tiveram que se conectar por isso que ela é por isso que a diferença fica positiva ela fica positiva porque você tem a relação e é a relação que institui os seus termos é o processo de observação da coisa que vira do avesso ao invés de você olhar do termo dado pra ligação entre as coisas você olha da ligação pros termos dados aí você não precisa que eles sejam opostos você não precisa que eles sejam concorrentes você não precisa eles podem ser todos eles positivos podem ser todos eles posições no sentido de colocar alguma coisa com conteúdo efetivo um conteúdo real e ainda assim você tem a geração dessa complexidade a partir da relação parece um detalhe bobo mas é uma mudança de um ponto de visão perspectiva metafísica danada porque você está dizendo o seguinte ao invés de você pensar a substância como suporte e as categorias acontecendo na substância você pensa a relação como suporte e as substâncias de mais categorias acontecendo dentro da relação e vê o que acontece você começa a pensar no dever você começa a pensar a diferença positivamente aí vai toda uma série de passa uma bolhada como diz o pessoal hoje em dia ali você mudou completamente a perspectiva do jogo nesse sentido o bandido era cliteano mesmo agora como a diferença ele diz que ele tem uma diferença dos antigos eu pulei isso agora que você falou me lembrei a diferença que ele tem dos antigos segundo ele é é a ideia de equilíbrio os antigos equilíbrio e desequilíbrio e ele pensa em equilíbrio meta-estabilidade e desequilíbrio então na verdade o ele vai considerar tanto o desequilíbrio completo como o equilíbrio completo como duas abstrações e o real se dá no espaço da meta-estabilidade ele é instável ele não é equilibrado nunca mas ele não é nunca completamente instável e também nunca é completamente equilibrado qualquer jogo qualquer troca de energia faz com que ele se reconfigure e essa troca de energia é informação que vai lá e redesenha o real inteiro o último comentário essa semana a gente perdeu exatamente o CN Lima e uma grande perda pra gente e na tua fala quando tu falou do FIC o Simondon trabalhava com a FICA com as outras ciências humanas eu me lembro exatamente de uma das falas do CN Lima que ele dizia exatamente isso que ele acreditava que o futuro da filosofia seria exatamente essa relação da filosofia principalmente com a física e aí eu achei interessante porque no começo da tua apresentação a primeira relação que tu aprende foi principalmente do Simondon com a física o que foi pra mim e olha e tem uma coisa legal nessa relação mas quando tu aborda quando ele aborda essa física ele já por exemplo ele já leva em consideração essa teoria da relatividade do isso que eu ia falar legal do Einstein ele chegou a por exemplo mas não é isso que é o essencial alguma relação por exemplo com o que nós chamamos hoje de física quântica sim aí você chegou no essencial ele está pensando isso ele está pensando especialmente no De Broglie no modelo de onda guia do De Broglie que foi um modelo abandonado ele não está pensando no modelo padrão porque tem a interpretação de Copenhagen agora que é a interpretação padrão da mecânica quântica ele está pensando no outro modelo no modelo do De Broglie que está sendo desenvolvido na França inclusive os caras estão trabalhando com isso estão lá do lado dele e ele vai retomaram hoje em dia tem uma discussão de novo eu não sei agora está tão maluco que eu já não entendo mais do que eu tenho material do Broglie aqui ah legal então ele está pensando direto no Broglie e o modelo dele para ele a relativística é menos importante do que a quântica porque a mecânica quântica começa a pensar a descontinuidade e isso é importante para ele pensar esses saltos e essas descontinuidades exatamente como você pensa a relação entre os regimes de individuação então ele em 58 em 58 esse bandido está jogando esse jogo isso que é maluco e ele está lá a par da briga eu acho que no caso da quântica ele ficou um pouco superado na época porque o modelo do De Broglie não foi bem aceito pelos outros físicos ele era um modelo que não foi derrubado mas também não foi não fez sucesso e também era praticamente início do século passado é é exatamente era agora ele compra a ideia de onda e equação de onda ali ele adora essa ideia e que de alguma maneira você teria ali um proto um processo um arquiprocesso de individuação o processo de individuação que abre as portas para todos os outros processos de individuação não que ele reduza os outros a ele mesmo ele não contém os outros mas ele é o que começa o jogo do De Vire quer dizer o De Vire aparece aí nesse nível a partir daí ele constitui o real inteiro é obrigado e parabéns pela belíssima palestra conferência e compartilhamento eu que adorei a conversa com vocês é gostoso porque eu estou preparando o texto vendo as questões de vocês eu já tenho um monte de coisa para colocar no texto agora o texto já cresceu é é ótimo isso Manuel oi aqui temos o Renato ainda temos o tempo que eu acho que ele queria falar um dado momento Renato oi estou aqui desde as oito horas desde as sete e pouco quase oito já sequei uma garrafa de vinho mas tudo bem isso é bom isso é bom e é bom para o vírus também você se livra de qualquer vírus o álcool o álcool todo álcool é bem vindo é bem vindo é mas enfim eu fiquei mais na escuta porque é um autor assim que está ali na tradição francesa e eu gosto muito particularmente desde 2012 pesquisando Merleau-Ponty terminando uma tese agora sobre Merleau-Ponty e Freud e Lacan fazendo essa relação tentando fazer essa relação entre fenomenologia forçando as barras da fenomenologia ali no final do Merleau-Ponty mas fazendo essa leitura Merleau-Ponty e Canales Freud e Lacan e o Simondon enfim eu fiquei vendo ali é a continuação disso né então é quando você começou falando isso e daí eu fiquei escutando e de fato na tua fala se revelou aquilo que você anunciou no início né essa retomada do projeto inacabado do Merleau-Ponty que é o visível e invisível e que nesse projeto inacabado Merleau-Ponty ele introduz um conceito que putz é muito muito interessante que é o quiasma que é o quiasma até até eu lembrei não pude deixar de lembrar o Manuel sabe um livro de um autor que não é muito famoso se chama quiasma do mundo quase que eu falo desse autor brasileiro mas eu achei que você ia falar então eu deixei ele não é muito famoso enfim nem do autor ainda é mas já rabiscou né por aí enfim o quiasma do mundo a questão da alteridade de Merleau-Ponty e e o conceito de quiasma aparece ali no final né já ali no no olho espírito né no último texto publicado em vida e depois no visível e invisível a obra inacabada e quando você mencionou ali ficou visível na tua fala todo esse esse entrelaçamento da individuação né o entrelaçamento da diferença a noção do mesmo e do outro todo esse tema que está ali sendo debatido está na cara o Merleau-Ponty deixou a bola no pé do Simondon no pé do Simondon exatamente e depois de onde o Merleau-Ponty deixou exatamente e e e é muito interessante porque porque ali a partir dessa 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 deixa né dessa deixa aí é você pode você pode enfim a conduzir para vários caminhos várias possibilidades de leitura da essa esse inacabamento ali da da obra do Merleau-Ponty por conta da sua morte é uma deixa para várias leituras por exemplo o Lacan em 64 ele foi dar o seminário 11 né que era para ser o nome dos nomes do pai mas foi dar o seminário 11 e ele e ele justamente retoma o que retoma justamente o esse livro aí o Visível e Invisível enfim é para pensar justamente esse entrelaçamento entre o olho e o olhar por exemplo então esse conceito é muito caro ele é muito caro e permite a gente ter uma nova compreensão da hoje principalmente hoje em dia e enfim você o Simondon brilhantemente ele traz ali para fazer ele traz exemplos magníficos eu fiquei eu fiquei escutando você falar pô você vai conversar com o servente de pedreiro ele vai saber isso daí sim o cara te dá uma aula de metafísica o servente de pedreiro te dá uma parte da aula de metafísica ele vai te falar como é que faz metafísica pós-moderna exatamente mas é uma metafísica que justamente isso pós-moderna que diferente daquela metafísica que a gente teve por muito tempo é uma metafísica que está vamos dizer assim com os pés no chão com os dois pés no chão bem nos pés na imanência mesmo está ali como diria o Merleau Pontinho um transcendente encarnado um transcendente encarnado ali no mundo mesmo e quer dizer todo esse processo de individuação de diferença ele ocorre na própria embriologia ali da vida e essa é a sacada então eu fiquei escutando e eu queria ver os outros também falando é muito interessante por isso que eu deixei para comentar por último e eu teria só duas perguntas Paulinho para fazer para você que é o seguinte você comentou em várias falas que você fez tanto durante a exposição quanto durante as respostas dos colegas que você falou em duas palavras angústia e real eu queria ouvir de você o que que o que que o que que o que que é isso assim o que que o que que você o que que é como que você enxerga isso a partir das lentes do Simondon ok é isso parabéns se quiser obrigado 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 obrigada pela pergunta o real eu queria cutucá-lo também com o real é uma pergunta boa porque aí veja só eu acho assim do ponto da perspectiva da metafísica como ela aparece ali no começo no final da tese o miolo da tese é descrição dos regimes de individuação mas a metafísica ela envolve a tese no primeiro capítulo e no último portanto uma coisa legal de você fazer é ler assim ler o primeiro capítulo e ler o último depois você lê o miolo porque aí você você mata a charada do que ele quer aprontar metafisicamente e você descobre como lá dentro ele só está ele só está desenvolvendo aquele jogo então é o que que é o real pra você descobrir o que é o real você precisa sacar o seguinte toda a individuação é relativa o que quer dizer que nenhuma individuação é um absoluto ela some dependendo da perspectiva que você tomar quer dizer nenhum indivíduo pode dizer eu sou eu sou uma substância a la Descartes não tem como você dizer isso você só pode dizer o que aquilo lá é num disparate entre ordens de grandeza distintas segundo um processo genético que liga essas duas coisas e gera um processo de informação e você faz isso sempre no meio do devir então no final das contas o real é uma bagunça um devir tão intenso tão absolutamente intenso que você não tem como fixar o seu olhar nele sem se dissolver também tá? então pra você escapar pra você não se perder no real você precisa do disparate você precisa do do pequeno e do grande ele vai dar o exemplo da termodinâmica na termodinâmica do século XIX você explicava as macro propriedades de um fluido a partir das micropropriedades das moléculas depois o Deleuze vai transformar isso em molar e molecular em um vocabulário próprio dele ele vai roubar isso do Simondon mas a ideia é que você tem ordens de grandeza distintas que permitem que você recorte dentro do do devir absoluto um processo uma série e dentro desse processo você divise a formação de uma história e aí você tem um cinto de criação de sentido aí você tem explicação do mundo aí você tem história natural aí você tem história-história aí você tem ciências da natureza e ciências humanas mas tudo nesse processo de recorte o real dissolve tudo isso uma parcela desse real que é puro dissolvente está presente em tudo porque como a individuação além dela não ser absoluta ela ser sempre relativa isso quer dizer o seguinte eu sou também um soldado mas ao mesmo tempo eu sou o exército mas ao mesmo tempo eu sou a nação mas ao mesmo tempo eu sou o planeta terra mas ao mesmo tempo eu sou o sistema solar tudo isso aí está acontecendo com vários eus graus de eu diferentes que crescem diminuem às vezes discutem entre si então sempre vai ter no real um pedaço que ainda não foi individuado e esse pedaço que ainda não foi individuado é ao mesmo tempo a tua possibilidade de viver de sair do buraco de não ter a repetição reiterada do mesmo e que se cristalizar e ao mesmo tempo é o lugar que vai te desafiar e que vai ser uma crise para você e as duas coisas são inseparáveis você tem que chegar até quer dizer você viver significa você ir até o limite da tua individuação e ficar na beirada dela você está encostando a unha do dedão no real você não pode pôr o pé lá dentro você perde o pé entendeu mas você está fumegando o negócio ali perto de você e você está nessa tensão vivendo e essa tensão é que cria para você um sentido que permite que você não se perca no processo aí você também existe a possibilidade de você se perder no processo existem várias possibilidades você se perder no real ou você se perder na hiperindividualização na individualização física você se cristaliza e aí você não tem mais história você tem repetição como no cristal você pega aquela estrutura das moléculas e repete 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 até formar uma estrutura geométrica perfeita mas se ação gera repetição boa é é é isso e olha só que desculpa intrometer aqui na tua fala está respondendo mas esse se perder no ali no individual se fechar tipo cara ali está claro uma psicose tipo remete a constituição ali de um processo psicótico então e também desse real que tipo ele corta ele corta né então se você colocar o pé lá ele corta vai cortar então quer dizer é esse é esse vai e vem é esse é essa dobradiça no fundo se você fosse descrever lá como como ele como ele me faria assim de uma maneira esquemática pensar minha vida psíquica como individuação de um eu eu diria pra você assim eu estou sendo vários eus uma série de eus alguns desses eus me levam pro meu limite e são os meus melhores eus mas ali eu abro espaço pra angústia ali eu abro espaço pro novo ali eu abro espaço pra crise que ao mesmo tempo é o espaço pra solução de um outro eu que incorpora aquele anterior num outro jogo eu estou ainda criando potenciais explorando potenciais pra mim ou eu posso recuar pra um eu que é cada vez menos eu porque ele não abre novos potenciais ele só é a casca morta daquilo que eu fui né e no limite me mineraliza entendeu vira um mineral andando pra trás e eu corro o risco de se eu andar muito pra frente eu explodi e virar nada então eu tenho que ficar eu tenho que ficar no lugar certo caríssimo ficando no lugar certo e no horário certo perdão o que eu vou falar agora mas são cinco para as onze nós só temos mais cinco minutos pra concluir e nós temos uma pergunta ainda do Marcelo ele levantou a mão eu queria fazer um acordo contigo Marcelo você inicia a palavra final e já coloca a sua questão o Paulinho dá uma ponta de resposta dela pra que os nossos espectadores também tenham essa ponta de resposta mas nós continuamos depois que eu parar a gravação pode ser? pode ser porque aí nós não precisamos dar mais trabalho pro Luiz depois pra juntar os dois tá com a cara triste já então vai Marcelo a pergunta é bem breve perdão no máximo onze e cinco a gente tem que fechar porque senão vai cortar e vão ter aquele trabalho os segundos eu já termino Paulinho daria pra associar então esse processo de individuação com a ideia de acontecimento tanto no Deleuze e mesmo a ideia de tempo isso explode o tempo sim claro explode a temporalidade porque isso cria história e sim é Veneman no sentido que o Breyer descobre nos estoicos quem inventou a noção de acontecimento foi o bandido do Breyer o historiador da filosofia falando sobre o conceito de tempo nos estoicos depois o Goldschmidt pega a ideia no sistema histórico a ideia de tempo e o Deleuze lê isso daí lá naquele momento e fala opa tá aqui mas é exatamente isso é um acontecimento que é acontecimento porque ele é instituição de sentido ele não cria um pouco aqui à disposição mas não tá completamente à disposição então você dispara um processo que começa a gerar sentido mas aí começa a deslocar o sentido também e esse processo vai disparar vários outros processos e vai a brincadeira vai o nome disso é história então passamos a palavra final de cada um um minutinho pra cada um na palavra final e depois se vocês quiserem a gente continua depois de terminado o seminário formal começo agradeço ao Paulinho excelente né palestra tinha falado já tinha ouvido falar do Simondon mas não tinha ainda ouvido uma uma palestra tão uma remenêutica tão profunda então parabéns e ansioso pra ver esse livro eu também tomara que saia isso aí fique à vontade gente vai na horta do desejo Paulo novamente então parabéns né já disse lá no começo mas repito eu acho que parabéns não que é demais né parabéns também espero poder aí ler o seu trabalho né ler o seu livro tem tudo pra ser muito interessante muito instigante se continuar aí nessa nesse fluxo do do aberto né vamos dizer assim o que será que vai sair aí a gente vai aguardar pra ver mas parabéns uma excelente excelente exposição e um tema interessantíssimo obrigado só concluir então parabéns Paulinho muito obrigado aí por todo o pessoal também ótimas questões ótimo debate e vamos esperar aí teu livro sair desse estado neta estável e chegar em vida é verdade é verdade boa não tem que cobrar porque eu estou enrolando isso a maior tempo é isso eu também quero agradecer ao Paulinho eu 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 falei uma pergunta pra próxima vez que o Paulinho vier que você falou muito Paulinho em em fazer sentido né individuação em fazer sentido mas acho que há coisas que há coisas que não fazem sentido algum isso é legal também é e que possivelmente jamais farão sentido e eu queria ouvir você falar um pouco do sem sentido né mas foi ótimo gostei muito muito interessante interessante muito interessante me lembrou questões sobre o livre-arbítrio por exemplo estava pensando nisso é possíveis ligações entre o que você falou e o livre-arbítrio enfim foi ótimo é uma questão de história com a sociedade sim mas legal obrigado obrigado mesmo obrigado muito bem acho que restou aí a última última individuação do processo enfim então parabéns Paulinho enfim como o tempo foi escasso eu queria para mim para fazer a questão enfim eu queria te perguntar tá na tese dele esse tema aí nos textos nas palestras nas aulas dele sobre na tese é aquele que a gente conversou né isso 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 a relação com Merleau-Ponty essas coisas a tese a dedicatória da tese é o Merleau-Ponty mas sobre angústia real ali está no final da tese agora para pegar isso melhor sobre angústia essas coisas é melhor pegar depois o curso de psicologia a tese ela desenvolve bem mas é completa a gente pode deixar só para daqui a pouquinho dois minutinhos só para a gente fazer o final da individuação a gente volta a outra individuação é só para não cortar tá bom mas eu achei isso aí tá ok ok então eu faço minhas palavras de todos que falaram aqui e da Patrícia e falar todas mas nós só temos uma mulher todas e toda muito obrigado por ter aceitado esse convite de vir conosco aqui para o seminário escátalo você já participou de algumas palestras volte a participar de outras também e agora eu consigo entrar no isso e creio que o processo é esse vocês que estão nos vendo também agradeço por ter ficado até aqui conosco e a cada mês nós sempre voltamos com uma nova palestra com uma nova discussão e em não havendo cortes na individuação podemos fazer um corte maior que é o da finalização estou sendo simonodiano grande abraço até a próxima nos vemos no próximo mês até mais tchau tchau ok gente até lá obrigado pronto pronto pronto